Boa noite ouvintes, boa noite pessoal, hoje uma live para a gente falar sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, quem está na live aqui para ajudar a gente, é ele que sabe tudo sobre paixões, reviravoltas, grandes amores, grande Bruno Brito, boa noite Brunão. Boa noite amigo, tudo bem Brunão, tudo bem que faz essa de locutor de rádio, é, locutor de rádio AM, locutor de rádio romântica, o Brunão, você nesse momento você está o que, você está apaixonado, você está como? Caralho, apaixonado a gente já passou dessa fase, né, a gente está admirado com algumas coisas aí, com a criatura aí, mas por enquanto quero manter o off. Mas você se ilude, como é que é? Não, já passei da fase de iludir, hoje a gente tem que iludir, a meta de vida é, ouvintes, iludam, não sejam iludidos, é isso aí. É, deixa eu falar uma coisa para você, você é um cara que já se apaixonou muito? Já, minha primeira namorada eu era louco apaixonado, tipo assim, aquele, aquelas histórias de filme, você vê a pessoa no alto de uma, no alto de uma laje, que aqui é laje, né, e aí você se apaixonar de primeira vista e desejar aquela pessoa a vida inteira, e aí aquele amor adormecer, você conhecer outra pessoa, mas aquele amor ficar adormecido e depois de um tempo você conseguir reencontrar a pessoa é foda. Eu consegui namorar com a pessoa, mas não foi aquela coisa, mas foi legal. Ô Bruno, tira uma dúvida minha, e que eu até lancei na aba comunidade aqui do canal, deu um debate muito interessante, foi um debate bastante extenso, e que depois eu pretendo virar um casta baixa sobre esse assunto, um programa. Muita gente disse que a primeira paixão é a mais forte de todas, é a mais arrebatadora de todas, e que depois não tem igual. Eu não sei se a minha primeira paixão foi a mais forte, te juro que eu não sei te falar. Quando eu digo paixão, tô dizendo a primeira paixão é aquela que é correspondida, que você vive aquele primeiro amor, aquela primeira experiência, não a primeira paixãozinha que a menina nem olhou pra sua cara, mas aquela primeira paixão correspondida, onde você é apaixonado e a menina também, disse que aquela é a mais forte de todas. Você acha que a primeira paixão realmente é a mais forte, ou você acha que depois o sentimento se renova, se recicla? Eu acredito que o amor se recicla, agora a paixão, acredito que sempre é igual um combustível, né? Você vai queimando, queimando, e vai chegar um ponto que você já tá defasado dessa coisa aí. Por isso que o pessoal fala, Bruno, que tem que tomar cuidado com mulher que é alta rodagem, porque dizem que depois de um tempo, a cabeça dela bate a chave do que é chamado de cabeça de puta, e qualquer homem começa a virar só mais um. Eles falam muito isso. E isso porque, tipo, quando você tem, você pratica muito sexo, a mulher tem muito mais facilidade do homem de ter sexo. Você concorda comigo, não concorda? Então, quando você faz muito, você perde a, tipo, a similaridade de qual a diferença de fazer com aquele e com aquele. Aí, meio que vira, tanto faz. É, vira, tanto faz. E, tipo, e vai juntando essas frustrações, né? A mulher é muito mais emotiva do que o cara. Aí ela vai juntando aquelas emoções todas, e aí vai se frustrando, se frustrando. Chega uma hora que ela fica até tão depressiva, que ela vai assimilar o cara que tá tratando ela bem com aquele cara que tá tratando mal. Ou ela sente falta do cara que tava tratando mal, pra ter aquela memória afetiva daquele sexo gostoso. Bruno, eu tô chegando várias coisas importantes. Ô, Bruno, você não sabe o quanto você é querido aqui. Se você começar um trabalho na internet sério, com vídeo e tudo, Bruno, conta comigo, porque você é muito querido, cara. Você tem que... Ô, Bruno, eu não acredito que você ainda não tá num canal semanal na internet. Inclusive, reitero o meu convite pra você aparecer na NVP, cara. Você precisa ter um programa diário. O povo te ama, Bruno. É, eu tento. O problema é que minha vida é corrida. Aí eu tô dando aula de Muay Thai, né? Aí tem um trabalho com o meu trabalho, que tá tomando meu tempo, e aí eu tô me reorganizando. Quando eu me reorganizar, quando sair uns projetos meus que tá acontecendo, eu vou... A gente vai sentar aí e a gente vai conversar isso aí. Porque nessa virada de chave minha aí, eu me organizei e desorganizei, então me organizando de novo, e tudo isso é foda. Legal. Brunão, é... Tem uma questão aqui que eu acho que é muito relativa. Primeiro... É, Bruno, rapidinho. VaptVupt. Deixa eu dar uma boa noite pra todo mundo que tá aqui na live. Muito obrigado por estarem aqui. Queria pedir pra cada um de vocês deixar um like. Eu não estou aguentando mais. Bora chegar em 110 likes, ouvintes. Me ajuda aí, por favor. Dá um boa noite pro Igor Martins, pro sobrinho CDG. Sobrinho, aquele abraço pra você, meu irmão. Gosto de você de graça. Boa noite, grande Leonardo Carreira. Um abraço, Leonardo. Boa noite, Reptile. Boa noite, Illusion77. Boa noite, Holly Dark. Boa noite... Renan Joestar. Um abraço. Boa noite, Jorge Romano. Boa noite, Cícero. Boa noite, El Rick. Boa noite, Guilherme Lucas. Boa noite, Falcone. Aquele abraço, Falcone. Boa noite, Emerson Soares. Boa noite, Fui Banido. Boa noite, Henrique 4D. Boa noite, Sancto Sincero. Boa noite, Cabal. Boa noite, Bob Joe. Grande abraço, Bob Joe. Boa noite, Rafael Alves. Boa noite, Mavicelo. Boa noite, Costelinha Defumada. Costelinha, um abraço pra você. Boa noite, Vesúvio. Mas, Costelinha, hoje não é só falar de moeda, não. É falar sobre os nossos sentimentos, não é importante. Sem ser gay. Boa noite, Thiago M. Boa noite, Ursulino. Boa noite, Ziz Lima. Boa noite... Acho que eu dei boa noite pra todo mundo, né? Boa noite, Nath Socks. Boa noite, Xochonho. Boa noite, Kaelos. Boa noite, Michael Ross. Boa noite, Holly Dark. Boa noite, Sinomose. Boa noite, Maximus Meta. Um abraço. Boa noite, grande Sander Clegane. Olha o Sander, tá aí. Um abraço. Ô, Sander, ontem você deu uma tirada no rapaz lá com o negócio de jaspio, hein? Boa noite, RPG Archives. Boa noite, Lhama Ácida. Boa noite, Cass Jones. Boa noite, Joel. Boa noite, grande Kazei Jones. Kazei, depois eu tenho que chamar você porque eu vou criar uma metinha de... Eu quero bater redondo na... Eu quero bater certinho na balança. 80 quilos. Aí eu vou pagar sua mentoria e eu quero que você me ajude a chegar. Boa noite, Bill. Boa noite, Danilo Coelho. Boa noite, Jorge Romano. Boa noite, Yuri Pimenta. Grande abraço. Yuri, seu Vasco, hein? Parabéns. Porra, 4x2. Parabéns. Quem sabe salva mesmo. Bom, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, GSG. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Yul Mambim. Um abraço. Boa noite, Servo Fute. Boa noite, Nome Vazio. Gabriel Oliveira. Boa noite. Boa noite, Musso. Boa noite, Floyd Militar. Essa foto é linda sua. Um salve para o sul de Minas e um salve para essa foto sua. Grande Alborguete. Descanse em paz. Boa noite, Gustavo SM. Boa noite, Vitor. Boa noite, Grande Amiruva. Olha o Emir aí. O Emir, esse rim vai chegar. Nós vamos torcer aqui, viu? Boa noite, Vinicum. Boa noite, Dio BR. Boa noite, Baltazar. Bom, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Zirb4. Pode ir lá. Boa noite, Grande Matusca. Se o Vasco ganhar os próximos dois jogos, ele já sai da zona. Muito bem. Boa noite, Grande Conde Hacke. Um abraço, Conde. Boa noite, Vinicum. Boa noite, Matheus de Carvalho. Boa noite, Gasparzinho. Boa noite, Kawand da Rosa. O Bruno já está aí, filho. Boa noite, Mylon Wilton. Mylon, se der tempo hoje, se você puder também, a gente assiste aquele filme hoje, tá? Mas o primeiro filme da noite chama-se Anunaki. Para vocês ouvintes que gostam de chamar o autor de cabeça de Anunaki. Boa noite, Leonardo Carreira. Valeu pelo membro, Pobrão. 26 meses. Caralho, Leonardo. Você é o meu patrocinador de longa data. Grande abraço, Leonardo. Gosto de você, meu irmão. Boa noite, Grande LCP. Boa noite, Lucas Venturini. Ô, rapaziada, aquela oração forte que a gente fez para a avó do Lucas Venturini. Funcionou. Ela está 100% e já está até assistindo televisão. Parabéns aí. Grande Vovó Venturini. Grande abraço. Boa noite, Grande Gabriel Lopes. Um abraço. Boa noite, Adson Santos. Boa noite, Beis de Pardinho. Boa noite, Stepan Bandeira. Boa noite, Wallof. Ô, Wallof, se eu trabalhasse com você, você ia me odiar. Você gosta de mim porque você me assiste na live. Eu, no seu cotidiano, eu ia todo dia chegar com um manto branco, um pano branco e todo dia eu ia chegar em você com um pano branco e ia fazer assim, ó. Wallof. Todo dia. Grande abraço, Wallof Araújo. Boa noite, Gelo Gamer. Boa noite, Ismael Martins. Boa noite, Pica Pau. Boa noite, Grande Petraz. Um abraço para o Rio de Janeiro. Um boa noite. Um boa noite para todos os cariocas e para o Grande Petraz. Boa noite. Só não rouba nós aqui. Boa noite, Warcrow. Boa noite, Mosh Graf. Boa noite. É, hoje estamos cedo. Boa noite, Costelinha Defumada, patrão, quatro meses. Uma noite abençoada a todos os ouvintes e o senhor loirão lindo. Um abraço, meu irmão. Boa noite, Vitor. Hernani, parou com a sodomia? É. Isso aí é outra conversa, né, Vitor? Aí você já pegou um pouco pesado, viu, Vitor? Mas um abraço para você, uma boa noite. Boa noite, Bia Ciotti. Boa noite, C Brasil. Faz uma oração pelo Vasco. Ah, aí é um pouco demais, né, cara? Espera aí um pouquinho. Eu gosto do Vasco, mas pera aí um pouquinho. Boa noite, C Brasil. Boa noite, Robert Howard. Boa noite, Nosgov. Boa noite, Domingos Meirelles. Boa noite, Opensense. Boa noite... Você mal sabe como é meu trabalho. Tem zoeira muito pior. Caralho, Waller. Valeu, Reptile. Bem-vindo ao meu patrão. Reptile, você é meu patrão. Te aguardo lá no grupo do Telegram, hein. Um grande salve para você, uma boa noite. Alphatroller, valeu para os dois reais. E o projeto Ruger Store? Só não comecei por falta de tempo. Só, 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 só por isso. Mas o Alphatroller, eu já estou com quatro stories para o Ruger Historians. E vai rolar. Não, não desistam de mim. Eu não desisto de vocês. Boa noite, Guilherme Alves. Boa noite, Pete Designer. Boa noite, Efraim. Boa noite, Blues. Boa noite, Sabino. Boa noite. É, acabou. Boa noite, Nosgov. Boa noite, Elasulis. Elasulis. Eu tenho que fazer um anúncio do... Tem um gato da Elasulis que está precisando de ajuda. Eu mandei cinquentão. Se os ouvintes puderem ajudar também, eu agradeço. Não, eu não sei se eu mandei cinquenta ou vinte e cinco. Não sei. Depois eu olho. É um gato que está paralítico e está precisando de ajuda. Se os ouvintes puderem mandar um trocadinho hoje... Ó, faz o seguinte. Hoje nem manda dinheiro para mim. Manda dinheiro para o gato da Elasulis aí. É... Eu já mostro o gato aqui para vocês. É... Fiquei bêbado hoje e te mandei uma mensagem. Não estou sabendo. É... Por que você apagou a live de ontem na Twitch? Não apaguei. Está lá. Vai de novo lá. Ô, Xixi. Você está com uma mania feia de vir na live e falar que as coisas não estão aqui? Estão aqui, cara. Vai lá na Twitch agora. Corre lá. Se não tiver a live lá... Sei lá, cara. Eu te dou um prêmio. Vai estar lá. Eu acabei de ver. Xixista com uma mania. Ele veio na minha live e falou... Não, tal coisa não está aí. Está sim, porra. Boa noite... Boomer Tóxico. Boa noite... Alternativa Podcast. Boa noite, Bruno Luiz. O ouvinte vai entrar na live para contar historinha? Pode entrar. Não tem problema. Boa noite, Matheus de Carvalho. Boa noite, Jean Carlos. Faz eutanásia no gato. Não, mas o gato é novo. Dá para viver. Boa noite, Coupetec. Boa noite... Valeu, Reptile. Obrigado pelos cinco reais. Patrão, eu estava trabalhando agora muito por ajuda sua. Muito obrigado, Bom da Boca. Vida de entregador de encomendas é dureza, mas está dando certo. Parabéns, cara. Parabéns para essa fase nova da sua vida. Reptile, tudo é fase. Isso aí é uma fase que você vai construir para outros projetos da sua vida. Parabéns. É isso aí, Reptile. E mete a cara mesmo. É isso mesmo. Boa noite, Vinicum. Boa noite, Daniel Duarte. Bom, pessoal. Brunão Brito, está por aí? Sim, senhor. Brunão Brito, uma pessoa aqui fez um comentário para você que é um assunto que é debatido muito na internet. Eu acho que não é tão simples assim quanto ele fala. Não sei se você já reparou, mas na internet o povo às vezes encurta o problema de uma forma que fica muito vaga. Exemplo, beta e alfa. Não é só isso. Tem um monte de coisa que está além de beta e alfa. O povo cria, às vezes simplifica o problema de vez e fica muito vago o conceito. O que eu quero te falar? Senhor Bruno Brito, existe um movimento na internet que já deu muito problema, inclusive, porque o povo entra lá e fica fragmentado mental. O conceito até tem lógica. É o pessoal que fala que o amor da mulher tem que ser uma atração genuína. Ou seja, eles dizem que se você não tiver uma determinada beleza, a atração que a mulher vai ter para você não é genuína. Esse é o conceito que eles dizem. Então, por exemplo, eles falam assim, Bruno, que eles falam que, por exemplo, se o seu queixo não for de tal determinada forma, que é o pessoal que chama de shed, eles dizem que a mulher vai olhar para você e não vai achar você bonito. É um exemplo. A distância do olho para o nariz tem que ser tantos centímetros, porque senão a mulher não vai ficar atraída para você. Parará, parará. Chama luquismo esse movimento. Inclusive, a Netflix criou uma série baseada nisso. Aí, Bruno, então eles dizem que a atração, quando ela é genuína, senhor Bruno Brito, elas dizem que quando a atração... E realmente, isso aí tem um fundo de verdade. Não tem verdade nisso aí, Bruno. Não é mentira total. Porque realmente, quando o cara é bonito, ele sai na rua, quando o cara é realmente bonito, as mulheres realmente param e entregam o telefone para ele. Eu vi um cara que era assim. Eu conheci um cara que era tão bonito, o Bruno Brito, mas ele era tão bonito, o filho da puta, ele tinha mais ou menos 1,70m, ele não era alto, mas ele tinha uma beleza que destacava dos outros. Era uma beleza muito chamativa, sem ser gay. E aí, Bruno, ele chegou no trabalho, escuta essa, Bruno, eu juro, eu não tenho motivo para inventar essa história. Ele chegou no trabalho, ele acabou de ser efetivado, e chegou uma mulher muito bonita e pediu para a supervisora entregar o telefone para ele. Simples assim, Bruno. Não teve chaveco, não teve cantada, não teve nada. Ela, uma mulher muito bonita, simplesmente anotou o telefone e mandou a supervisora entregar a mesa dele. Então, assim, realmente, existem belezas que são diferenciadas mesmo, é verdade, tudo bem. Porém, senhor Bruno Brito, depois de dar essa volta gigante em você, eu quero te falar o seguinte, tem um ouvinte que falou aí que o amor só vale quando a atração é genuína e não negociada. A atração é negociada, eles dizem, ô Bruno, é assim. Você não é um cara bonito, mas você é um cara com dinheiro, aí a mulher fica com você. Ou, você não é um cara com dinheiro, mas você é legal, e aí a mulher fica com você. Um exemplo aqui. Legal que eu diga assim, você tem assuntos que interessam ela. Dei essa volta gigante para te perguntar, Bruno, o que você pensa sobre esse conceito de atração quando é genuína e quando não é genuína? Você, o que você pensa sobre esse assunto? Se você já conheceu pessoas que realmente eram tão bonitas que chamavam a atenção mesmo de todo mundo, que parava. E o que você considera quando a mulher fica com o cara? Não porque acha ele bonito, mas às vezes porque acha ele legal ou porque tem algum... Não sei, às vezes ela está fodida, precisa empurrar as crianças para alguém e aí arruma um cara no desespero. Enfim, fala um pouco para a gente sobre esse assunto aí, Bruno. Seus pensamentos, por favor. Pronto, três pontos. O primeiro de tudo. Eu achei gay você elogiar tanto o cara assim, hein? Eu não caio nessa de que você dizer, ai, que homem bonitão, ai, que homem teresão, ai, que homem não sei o quê. Homem para mim é homem fede e é tudo feio. Não tem homem bonito para mim, não. Outra coisa. Nesse caso da beleza, acontecem casos de, tanto quanto para a mulher quanto para o homem, na proporção de 10 para 1. Tipo, a mulher chega lá para um cara que é bonito e dá o telefone. Entendendo? Certo. Eu acho mais difícil, eu acho mais difícil o cara caçado que a mulher. Já aconteceu comigo de eu beijar uma mulher numa livraria. Eu estava vendo o livro lá de, não, eu estava escolhendo o jogo com o meu primo para o PS5, PS3. E aí a mina chegou, começou dando uma risadinha e aí eu dei um beijo nela, na livraria. Sim. Pronto. Pode acontecer com uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal. Sim. Está entendendo? Então, essa questão aí, eu acho muito subjetiva da questão da beleza. Você tem um passo à frente, óbvio, óbvio, mas eu acredito que não seja 100% do contexto final quando acabar aquela história. Está entendendo? Tipo, você é um cara bonito, você vai chegar na rua, vai te oferecer o telefone e no outro dia vai te dar. Uhum. Está entendendo? Tanto que quando esse cara, ele chega num grau de, ele é bonito e acostuma com aquele padrão, a autoestima dele pode ser mais baixa do que um cara que é feio e tem a atitude de chegar lá e conversar e coisa e tal. O cara vai se acostumar tanto com sim que quando ele tomar ou não, ele vai, vai, vai cair a autoestima dele. Você está entendendo? Em casos de mulheres, em casos de mulheres muito bonitas, que tem a autoestima altíssima e que você eleva a autoestima daquela mulher, a mulher fica afim do cara, que é feio, entendeu? O cara não é bonito. Tipo, hoje eu estou pesado, estou com 110 quilos. Está entendendo? Eu fiquei com a Ruiva lindíssima, porque a gente sentou, conversou, ela me achou simpático e tal e hoje eu nem acredito que eu fiquei com a mulher daquela. Está entendendo? Sim, sim, sim. É porque você foi na cara e na coragem. Não, na cara e na coragem a gente sentou, conversou e eu dei uma risada, dei uma piada, tive a atitude de chegar, ela sentou, a gente trocou uma ideia e tal e porra, eu vou te mandar foto depois no Instagram, aí você vai dizer, caralho, entendeu? Aí até eu assim digo, porra, essa mulher tem o que comigo? Essa mulher é maluca, é doida, uma mulher espetaculosa dessa conversando comigo. Sim. Mas aí você fala, você tem que se equiparar, você não é de todo feio, está entendendo? A não ser que você tenha batido a cara num trem ou não, mas dependendo do ambiente que você esteja, esteja, num ambiente que você vai lhe proporcionar aquilo ali, não adianta também você fantasiar uma mulher que esteja em outro patamar, Anitta, um cara aqui do chat, digo, vou chegar lá na Anitta, vou pegar a Anitta. Olha, se as coordenadas acontecerem, o destino se cruzar e você for servir a levar o lanche para ela, ela que dá para você, ótimo. É mais fácil você ganhar na Mega Sena do que isso acontecer. Mas, eu digo o seguinte, eu acho relativo, o cara que está, é mais bom dizer, tem um passo à frente, mas o cara que tem dinheiro também tem, entendeu? Eu, a minha opinião final, faça você valer a pena no que você vai fazer, está entendendo? É o merecimento. Talvez, talvez não pensar demais, Bruno, pode ser ou não? Pronto, isso, eu vejo muita gente fantasiar, eu quero uma mulher que seja virgem, primeira namorada, desse jeito, aquela menina do filme, não vai encontrar, às vezes uma mulher é trabalhadora, que está lá fazendo coisa, vai lhe somar na sua vida, muito mais do que uma mulher que é arrumadinha na vida. Você está entendendo? Entendi. O Bruno, olha que interessante o que a Ela Azulis falou aqui. Meu primeiro namorado era muito bonito, mas comecei a achar ele feio depois que vi que ele era ignorante. Esse fato também existe, e isso aí eu acho que o pessoal não conta quando fala de beleza é atração negociada e legítima, genuína. Porque tem um detalhe, Bruno, às vezes você arruma até uma mulher muito bonita, e arruma mesmo, só que é o seguinte, cara, quando abre a boca você não suporta, ou a personalidade é horrível, ou é border maluca, ou é depressiva, xarope, então não é beleza, é o primeiro, é para cativar, concordo. O pessoal que fala, eles não estão totalmente errados, não. Só que depois de um tempo, cara, você não aguenta mais, cara, porque se a pessoa for chata, ninguém aguenta, ainda hoje eu estava falando com uma pessoa, tem um cara que eu falei para ele, falei, cara, chato desse jeito, ninguém vai te aguentar, de verdade. Tanto que eu fiz o dossiê chato para tentar ajudar o pessoal, mas a pessoa quando ela não tem, o pessoal diz que, o pessoal cria uma historinha, uma narrativa na cabeça dele que, ele não consegue entender que, o problema dele às vezes é que é chato, pessoa chata, ninguém aguenta. Então, é, não é só beleza não, Bruno, beleza é para cativar num primeiro momento, depois, é lá, igual o Renato Mota falou, beleza não sustenta relacionamento não, Bruno. Lógico, porque quando a idade chegar, você vai ficar velho, e aí, vai sobrar o quê? Aí que fudeu, né, Bruno? Então, tudo isso aí tem que se colocar na balança. Agora, eu fico, eu olhando aqui no chat alguns comentários assim, é, a maioria dos ouvintes vê a mulher como inimigo, como é que é essa história? Porque parece que a gente, que o pessoal vê a mulher como inimigo, entendeu? Esses caras de Red Pill, não sei o quê, mas se os caras querem pegar a mulher, como é que vê a mulher como inimigo? Você vai se relacionar com o inimigo? Eu não entendo esse caso. É isso que eu entendo. É porque quando o cara toma muita porrada na vida, ele tende a assumir uma postura assim, né, Bruno? Isso que é o problema. Eu passei por um processo assim, Bruno. Não, eu entendo, não estou tirando o mérito de ninguém, mas agora sim, se agora não tem o livre-arbítrio, foi seu de passar por isso aqui, você que se deixou levar por aquela situação, ou não buscou ajuda antes, ou deixou se levar. Você tem que superar, né? Vamos colocar assim. Isso. E aí você vai colocar... Não, vou dar dica para outros caras. Mas o cara leva aquilo para a vida inteira, pô. Tipo, fica dos 20 anos até os 34 anos que ele vai se amadurecer e vê que a mulher não é aquilo tudo, que tem várias... Cada pessoa é uma história, cada pessoa é um livro diferente, que nem todo mundo é igual. E aí ele perde de aproveitar a vida por conta disso. Tá me entendendo? Entendi. Entendi. Isso eu concordo. Uma oportunidade que ele não se deu para ficar nessa guerra. E isso aí... Na verdade, Bruno, eu tenho vontade de ir para o futuro, nem queria falar isso aqui, mas já vou falar. Depois que eu comecei a estudar esse assunto e ir mais a fundo, muitas das coisas da vida que a gente toma atitude, às vezes é só por trauma não resolvido, Bruno. Sim, sim. Só por coisas que você às vezes não resolveu. Um trauma que você teve com o pai, uma raiva que você pegou da mãe, uma menina que deu um fora e não sei, que você não superou. Às vezes aí isso aí vai ditando como é que a gente vai ficando para o resto da vida, entendeu? Isso aí é foda mesmo, é pesado. Mas busque ajuda, caralho. Busque ajuda. Tipo, aos ouvintes, tem um trauma? Busque ajuda. No SUS você pode arrumar um psicólogo, né? É. Tem consulta de psicólogo a 90 reais, que se fazer falta você pode tirar e fazer uma consulta, fazer um planozinho, procurar um psicólogo. Não deixe traumas da vida, tirar de você viver, senão você vai sobreviver. Tá entendendo? Aí você vai buscar ajuda em coisas superficiais. O Warcrow está discutindo com você, Bruno. O Warcrow, só um minutinho. Não é trauma, não existe feminismo, estado massacrando. Não, isso existe sim, a gente não está negando não o Warcrow. Não sei se você é novo no canal, a gente concorda com você. Feminismo é uma merda, é injustiça. Não, eu concordo. Com certeza, feminismo não vai chegar a lugar nenhum. É que ele está achando, Bruno, que eu trouxe um feminista aqui para vir falar. Não, eu não sou feminista, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Jesus esclamado. Não. Eu quem mais come mulher na faz da terra que me der, eu como. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não estou falando isso, não. Estou falando que, tipo, vocês perdem a oportunidade de, às vezes, conhecer alguém legal por conta desse preconceito. Entendeu? Não criem preconceito por conta de trauma. Busque ajuda. Veja a live do Hernani. Eu vejo a live aqui. Eu fico de cantoneira. Tem livros aqui maravilhosos que ele leu aí. E podem lhe ajudar a caminhar. Mas nada de feminismo, não. Pelo amor de Deus, cara. Ave Maria. É, outras coisas, cara. É, porque a vida é muito mais do que isso, entendeu? Mesmo que você queira ficar sozinho, não tem tudo certo. Mas não fica com raiva dentro de você. Porque isso é muito ruim, cara. Isso aí gera doença psicossomática. Pesquisa pra você ver. Isso é muito ruim, cara. Sim, você começa a criar traumas, cronofrenia, criar esse negócio de antissocial. Eu acho que é ruim. A vida é pra ser vivida. Tem muita gente vivendo de Instagram ou de fama. Hoje mesmo, aquele cara que namorou com aquela Luisa Sonza tem que fazer um curso de internet pra botar a mulher. Falei uma carta daquela na televisão. Que é um negócio ridículo do caralho. Ai, eu estou representando todas essas mulheres traídas. Uma porra que ela tá traindo. Tem moleque que toma pau aí. E ela não sabe de nada. Tem homem que a mulher trai o cara também. E ela não fala nada. Porque ela não fala. Ela sempre é pro lado da narrativa dela lá. E nada. Uma hipocrisia do caralho. Fora as músicas que ela canta lá. Bruno, tem uma pessoa que tá falando assim. Minha honesta opinião é que o mercado bucetal brasileiro é extremamente inflacionado. Difícil ter certeza das coisas, mas temos um padrão às vezes. Ele quis dizer, Bruno, de que as mulheres estão exigindo muita coisa e que os homens não estão conseguindo atender. Que é muita exigência. O que você pensa sobre esse assunto, Bruno? Você como exime o comedor. Onde que ele tá procurando as mulheres? Tem que ver qual é o meio social dele que ele tá procurando. Se ele vai no Instagram, ver uma mulher que viaja país e países aí e não vê uma do meio social dele, ele vai achar isso mesmo. Você acha que é mais aonde você tá procurando? Isso. O cara... Na internet. O que a internet vende hoje? Sucesso. Coisas superficiais. Aí você vai num site, sei lá. Ai, veja a viagem que eu fiz. É o cara passando, vendendo um lote, aqueles negócios de dinheiro. Os caras ricos que já tá puto de dinheiro, vendendo sala de apostas pra você ficar rio. Essas coisas aí. Entendeu? Aí o cara se deslumbra. Ai, eu quero pegar uma novinha dessa. Vai ver dança de TikTok. Ver, acha que aquela mulher dá aquele meio dele. Você tem que procurar alguém do seu meio social. Você trabalha. Ver alguém da região sua. Ver alguém do seu trabalho. Alguém do seu curso. Alguma coisa. Você vai ver que a realidade não é a mesma, não. Então você acha que é relativo. Agora, é relativo, mas ajuda o cara a ter um carro. Se arrumar, tomar um banho, se arrumar, passar um perfume. Concordo. Se dar a condição também de você ser admirado. Não adianta você não ter amor próprio. Nunca você vai experimentar o amor se você não sabe o que é o amor e ter o amor próprio. Concordo. Aí não adianta. Por exemplo, vamos colocar aqui. Aquelas mulheres que aparecem no NGB News. Você já viu o NGB News, Bruno? Sim, sim. Aquelas mulheres não tem muita exigência, cara. Ele é uma moto que você tiver. Uma moto, um estilo. Ali você já leva. Uma mulher, por exemplo, que dá USP, filho. O céu é o limite, cara. Castelo. Depende muito do nível da mulher, cara. Isso eu acho que é bastante relativo mesmo, cara. Pelo que eu noto, né? Sim, pronto. Agora você tem uma voluntária da igreja. Você é da igreja católica. Você já ouviu falar do grupo de Vicentino? Não. Pronto. Tem um grupo de Vicentino que faz caridade. Uma mulher daquela vai se interessar pelo que o cara tem? Não, porque já é outra parada. Verdade mesmo. Verdade. Então, vamos ver. Uma mulher do grupo espírita. Que ela já tá numa fase de bem materiais. Você acha que ela vai querer o cara que tá andando igual um marginal? Não vai. Pronto. Uma balada top. Tipo, numa boate bem fodida. Você acha que ela vai querer usar droguinha? Não, não. Não vai querer. Ou ela quer o filhinho de papai? Filhinho de papai. Pronto. Um otaku numa feira de animes. Você acha que um funkeiro vai chegar numa feira de animes e vai conseguir o quê? Ah, dependendo consegue, Bruno. Pior que dependendo consegue. Você sabe disso, Bruno. Dependendo consegue. Dependendo consegue. Mas a maioria vai querer o quê? Não, a maioria vai querer um cara daquele meio ali. Mas aquelas otakinhas lá, Bruno, elas são malandas, cara. Elas são golpistas. Apareceu um cara com um carrinho ali e leva. Não é essas otakinhas que a gente tá falando, você sabe. Não é essas otakinhas de live de NPC que eu tô fazendo aí. Aquelas mulheres são ninja, pô. Aquelas mulheres são safadas do jeito. Essas mulheres que fazem conteúdo pra internet não é aquelas otakos de verdade. Entendeu? Eu tenho uma filha de 14 anos. Tá sabendo? Não sabia, não. E ela é otaku. É otaku. Ela só quer saber desses meninos japonês aí. Mas é filha sua mesmo ou você adotou? É minha filha. É, adotei. Mas ela, não, ela procura mais esses caras que é japonês, que é otaku e não sei o quê. E as amigas dela em torno procuram esse meio. Não que no meio não tenha, tanto que até na balada que é de rico, tem as moleque que gosta de dizer droguinha. Lógico que tem. Tem, tem, tem. Tem sim. Porra, essa, 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 o caso mesmo. Tem uma, uma tal de uma blogueira aí, Emily, sei lá, boa que só o caralho aquela mulher. Puta que pariu. Aí ela namorou com um cara X, depois namorou com um cara totalmente diferente. Tá experimentando aí, até achar dela. Mas, porra, você vê a diferença. Eu acho, rapaz, dúvida amorosa é muito relativa em relação a, eu acho, muito, mas é meio social, sabe? O que você procura e o que você procura. Se você procurar agora o triprograma, vai achar. Se você procurar uma mulher direita, vai procurar. Ela não vai ser aquele espetáculo de mulher, que ela não vai chupar pica bem, ela não vai saber dar de quatro, não vai sentar na pica, não sei de quê. Aí o cara quer que pegar uma mulher que é a paira da sociedade e chegar uma puta na cama. Tudo isso aí você vai ter que botar na balança, né, no tempo. Acha, acha. Agora, acho que o Brasil tem tanta mulher e os caras reclamam tanto desse trem aí. Vai aí. Ô, Bruno, deixa eu só dar um boa noite pro João. Mandou dois reais do Pix. Boa noite, patrão. Boa noite, João. Falaram aqui pra você. É, o pessoal, tô achando que tem um pessoal novo que não conhece o Bruno Brito. Opa, pessoal, um dos programas mais épicos são os com o Bruno Brito. Pesquisa aí no canal que vocês vão cascar o bico. A Bia perguntou pra você. Pergunta pro Bruno se ele acha que as pessoas têm tendência, mesmo que de forma inconsciente, de buscar sempre pessoas com determinada aparência e personalidade, que pra sair desse ciclo é difícil. Bruno, por exemplo, mulher que vira e mexe tá arrumando um homem violento, que agride. Ou então um homem que... Eu tive que quebrar esse ciclo na minha vida aqui. Um homem que só procura mulher danificada mental. Se aparecer uma mulher normal, uma menina de boa, ele não fica. Ele sempre procura aquela border insana que vai arrancar uma faca pra ele três horas da manhã. Mulher perturbada e tal. Você acha que tem uma tendência das pessoas a procurarem sempre pessoas com o mesmo perfil? Sim, lógico, com certeza. Principalmente... Eu vou dar um exemplo aqui. O cara que tá acostumado com... Com a mulher que é doida da cabeça. Aí ele vai, arruma uma certinha. Aí ele tá tão acostumado com aquela sensação de adrenalina. Daquele prazer, daquela similaridade de tanto pensamento que ele teve no passado. Pra sentir aquelas sensações que ele não sente com essa... Com essa mulher nova. Que aí ele sempre vai procurar essas mulheres que dão adrenalina a ele. É o mesmo caso da mulher que toma porrada do cara e acha que o cara é machão. Entendeu? Eu já ouvi da boca de uma mulher. Ah, você é muito bonzinho pra aquela mulher. Você tem que ser mais machão que ela falou pra mim. Sério? Sim. Oxe. Ela queria que você fosse mais violento, mais agressivo? Não. Tipo. Porque eu sempre fui do diálogo. Vamos fazer isso? Quer fazer isso? Não. Quer fazer isso? Bora. Bora fazer. De conversar. Pra achar o meu terro. Aí chegou na hora. Aí uma dela chegou pra mim e falou. Você é muito besta bobão. Você tem que ser um cara mais ativo. Ela não gosta de mim bobão, não. Tem que ser mais bravo. Mais coisa. Tem que dizer sim, assim. Ela não gosta de homem assim, não. Por conta de tantos relacionamentos que a mulher teve. Ela assimilou que o cara ideal era aquele. Tá entendendo? Mas aí depois de velha. Eu reencontrei. E viu que perdeu a chance. Tá entendendo? Entendo. Encontrar pessoas boas. E hoje tá aí largada no mundo. Porque queria a cara bonzão. Aí passou-se a fase de bonitinha dela. Hoje tá acabada. Ninguém quer. Sério? É. Pois é. Aí tá nessa fase de largada. Com dois filhos nas costas. Caiu no mundão. Caiu no mundão. E aí por conta dessa perspectiva aí. Por causa de meio social. Por conta daquele... E também tem... Eu não sei se você tem essa teoria. Eu... Do cara. Busca... Aqueles filmes dos anos 90 que a gente só tinha a influência de TV. Isso. O cara que era bem fodido consegue amar a mulher mais bonita da turma. Sim. Aí acontece uma coisa. Ele dá uma reviravolta e consegue namorar com aquela mulher da turma. Estilo Peter Parker. Pronto. Pronto. Peter Parker. Não digo nem Peter Parker. Aqueles filmes bem... É. Comédio do Robôntico. Que tem... Aqueles filmes da sessão da tarde. É. Um show de vizinha. Não sei o que. Uhum. Pronto. Aquele filme é o show de vizinha. É um filme do caralho. Porque por mais que a mulher gostasse do cara, ela sempre voltava pro ex-namorado dela. Até o cara morrer. Eu não sei que nem o que aconteceu no filme. Aí por mais que o cara é... Ela gostasse do cara, ela voltava pro ex-namorado. Porque manipulava. Ela sabia. Muito mais que foi a questão de atitude dele de ser machão. Do cara. E o cara ser boiol. Bosta. Um merda. Do que coisa. Mas aí no final tem aquele romance. Aquela coisa toda. Aquela... Aquela putaria mágica. No cinema. E aí sempre o bonzinho vira pro cara. O casal perfeito. No final. Certo. Mas o que que tem? E qual que é a sua teoria sobre isso? Minha teoria? Em relação a... Não. Você falou assim. Qual que é a sua opinião sobre... Que eu tenho uma teoria. Aí você pegou e falou. Sobre quando os filmes mostravam o cara mais... Pronto. Você tem uma influência muito mais do... Tipo, de filmes dessa época. De... De querer sempre buscar a bonhinha. A mais bonita da sala. E a mais desejada por todo mundo da sala. Todo mundo gosta dessa moleque. Ou a professora. Ou não sei o que. Às vezes o mais difícil que o cara quer... Ou o que ele quer. Às vezes tem uma menina legal do lado dele e não fica com a mulher. É. Tá me entendendo? Pode ser. Tá influenciando muito mais por esses filmes e essas convivências aí. Pode ser. Tanto é, Bruno, que... Já teve um vídeo falando pra mim assim. Que passou um ano inteiro pra ter coragem de chegar numa mulher. Chegou, levou um fora e ficou puto. Mas é lógico. Se você chegou numa mulher só. Uma só que você chegou, ué. Agora... Pois é. Abre o leque e você pode conhecer outras pessoas, ué. Óbvio, ué. Não tem nenhum segredo nisso. Eu tinha... Eu tinha 11 anos. Minha primeira namorada que eu dei um beijo na sala. Demorei um ano. A gente se trocando olhares na sala. Não sei o quê. Aí... Ela gostava de mim e eu gostava dela. Só que eu tive coragem de chamar ela pra namorar no último dia de aula. Último dia de aula. Aí por conta da influência dos caras que soube que eu queria namorar com ela. E ela gostava de mim. E aí pra dar um... Aí a gente teve que ir lá pra trás da escola. Pra dar um selinho... Um selinho. Tipo assim, um selinho. Um estalo. E aí pronto. Eu fiquei esperando as férias todas. Apaixonado por essa mulher. Esperando ela voltar. Quando voltou de férias. Essa mulher... Nada. Correndo de mim nos corredores da escola. Meu caralho, que porra é essa? Não é possível. Tem uma namorada? Eu não tenho. Aí eu ia atrás dela. Aí ela... Desviava o caminho. Ia pra outro lugar. Desviava o caminho. Aí chegou uma hora que eu fui lá perguntar. Pô cara, você não fala comigo? Se a gente tá namorando... Aí ela tinha que falar com uma mulher. Pra falar com uma menina. Pra falar comigo. Porque ela tinha vergonha de dizer... Ah, porque eu tô gostando de outra pessoa. Ela conheceu um cara na rua dela que ela gostava. E assim... Teve que terminar sem nem começar. Quer dizer... Eu vivi uma ilusão. Nessas férias todinhas. Sim. Pra a mulher no primeiro dia de aula... No terceiro dia de aula. Depois de me evitar vários dias. Dizer que não gostava de mim. Que conheceu... Que tá gostando de outra pessoa. E foda-se. Tá entendendo? Entendi. Entendi. De atitude. Agora, tipo... O cara tem que passar por essas etapas. Ah, sim, sim, sim. Tanto é, Bruno. Que pro cara até nem ficar rancoroso. Lógico. Tem que passar por essas etapas dessas desilusões. Pra ele tentar. Se ele não tenta... Vai ficar batendo punheta vendo x-vídeo a venda inteira. Entendi. Ô, Bruno. É. Tá cheio de comentário que é importante pra você. O Caio Fernando falou um comentário que eu concordo com ele. Inclusive, dizem... Os conspiracionistas dizem que isso foi feito... Pra... Gerar problema na população. Eu não sei. Ele disse assim, ó. Esses filmes aí, como você citou... Geraram uma ilusão muito grande na cabeça dos jagunços. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Dizem que o romantismo, o ideal romântico, destruiu a geração... Uma geração de mulheres. Por quê? De homens. Por quê? Porque as pessoas acham que um romance, um amor... Ele é uma coisa que não existe. Exemplo. Nossa, os 50 tons de cinza. Meu Deus. Vai vir um milionário um dia. E eu já vi. O Bruno Brito e ouvintes. Eu já vi. Mãe solteira vai falar isso pra mim. Que ela tava esperando que um dia ia vir um milionário. Parou com a porta na porta da sua casa. Vamos lá. Aí chega lá. Ele leva ela pra um castelo. Chega lá dentro do castelo. Eles vão fazer o melhor sexo do mundo. E no outro dia ela vai acordar. E ele vai trazer um café na cama dela. Cara, nada disso existe. Esse ideal romântico é a maior cagada. Tanto pro homem, pra mulher. Nada disso existe. Eu acabei de falar pra você. Falei pra você agora. Atrás. Sobre os filmes. Entendeu? E cada filme que vai da modinha. Pronto. Eu tenho uma tendência agora de ver série. Tem um monte de gente agora que tem acesso a Netflix. Essas porras aí. Aí vê série. Acha série coreana agora também. Que tá uma moda do caralho. Aí vive essas séries. E acha que é o namoro. É igual aquela série. E o caralho. Vai tomar no cu. O mundo real é totalmente diferente dessa merda aí. Nada disso existe, gente. Tem que fazer uma reprogramação mental. Tanto o homem quanto a mulher. Lógico. Lógico. Tem mulher que às vezes é aquela mais assim... Até meio feinha. Quando você pergunta pra ela o ideal de homem que ela tem. É um príncipe dinamarquês que vai vir. Um cavalo. É coisa fora da realidade, cara. Isso destrói a... Isso destrói qualquer relação, cara. Não tem como. Não. Agora tem um negócio do sugadere. Sugadere. Ah, é. Ixi. Ah, eu quero... Se eu arrumar um sugadere... Não, mulheres velhas. Falar assim. Aí se eu arrumar um velho, eu largo o meu marido. Que se foda ele. Toma no cu dele. É. Por isso que o Mylon tá falando pra você que o mercado bucetal estaria inflacionado. Inclusive ele tá falando assim pra você. Sou de São Paulo Capital. Aqui mulher 4 se acha 8. Carregada de trauma. Comer mulher é muito fácil. É mesmo. Atenção, ouvinte. São Paulo Capital é o lugar que eu vi que é mais fácil no Brasil de comer mulher. Em São Paulo Capital, mulher chega em você. E em São Paulo Capital também você leva a mulher. Você conhece ela à tarde e à noite você come ela. É muito fácil. Mas ele tá dizendo assim. Muitos ouvintes não têm a noção. A dificuldade que é realmente de se relacionar honestamente. Ou seja, ele quis dizer o seguinte. O Bruno. Que apesar... Inclusive eu até tenho minhas sinceras dúvidas. Se mulher de São Paulo Capital serve pra relacionamento. É uma dúvida. Não é uma afirmação. Tem uma dúvida mesmo. Então Bruno, ele tá falando o seguinte. Que comer mulher ficou relativamente fácil. Agora o problema é como se relacionar com uma mulher que às vezes vem cheia de trauma. Cheia de problema. Vai querer descarregar em você coisas de relacionamento passado. Loucura. Como fazer, Bruno Brito, pra se relacionar com mulheres nesse estado. É esse que é o ponto que ele quer chegar, Sr. Bruno. E por que ele tem que procurar esse diabo de mulher se ele já tá achando que esse diabo dessa mulher tem cheio de problema? Larga essa mulher e vai procurar outra, caralho. Senão ele vai virar um problemático também, igual essa criatura. Tanto que ele vai virar um chato. Igual essa mulher. Quando ele procurar uma mulher que é boa. Ele vai enxergar essa mulher chata aí. Nem todas as mulheres. Busca outra mulher. A mulher encheu o saco? Busca outra. Encheu o saco? Busca outra. Até você acertar, caralho. Porque não é possível, não. Já que é fácil achar a mulher assim. Então, uma dessas você pode doutrinar do seu jeito. Não é possível. Esse negócio de São Paulo Capital, você acha que não é necessariamente assim? Inclusive, você é de Salvador. Terra da putaria. Como é que é pra você? Você consegue namorar aí? Não é putaria. Namora? Tem gente que é trabalhadora. Ou você acha que 99% das mulheres são vagabulas? Não é assim, porra. Você acha o quê? 99% das mulheres da sua cidade aí é quenga? Não, não é não. Não é não. Isso aí é exagero. Então. Então, agora também o cara vai pôr uma balada. O que é que você vai achar numa balada? Isso. É. Bom ponto. Reafirmo. Bom ponto. É. Reafirmo. Onde você vai procurar a criatura que você quer se relacionar. É isso aí. Pô, Bruno, você meteu uma real violenta agora. Verdade, cara. Verdade mesmo. Sim. Onde você vai procurar? Ô, Bruno, peraí. Você escancarou um pouco até da hipocrisia em mim e dos ouvintes. Ouvinte, agora chegou o momento de autocrítica aqui da live. Agora chegou o momento de autocrítica em mim e de vocês, cara. Agora quero ver se o ouvinte vai ter coragem de fazer uma autocrítica sincera. Ô, várias vezes eu com vocês viram e falo assim, ah, porque as mulheres é isso, mulher é aquilo. Cara, mas vai ver aonde o cara tá querendo arrumar a mulher, cara. É fluxo de rua, é festa, é um monte de bosta. Vai ver se o cara tem saco de ficar um ano trocando ideia com a mulher sem nada. Sem nada demais, mas trocando ideia com a mulher pra depois pedir em namoro, pra fazer o processo certo. Muitos ouvintes não têm coragem, cara. Muitos ouvintes não aguentam o processo. Exemplo, se você conheceu uma menina de família tradicional, bacana, honesta, correta. De repente vai demorar aí uns três meses pra você dar o primeiro beijo. Exemplo, muito ouvinte aqui não tem saco pra isso. É um momento também de baixar a bolinha um pouquinho, ouvintes. Ó, ouvintes, autocrítica, autocrítica. Seja autocrítica, tenha uma autocrítica, ouvintes. Muitos de vocês não têm isso, cara. Sendo bem sincero, cara. Aí, ó. Se o ouvinte quiser ficar chateado, faz parte. Não, mas é isso, pô. Eu falei. É porque às vezes eu vou embananando palavras, mas é o que eu falo. Onde você tá procurando a criatura que você quer? Tá entendendo? É. Vai pra balada. Vai achar o quê? A maioria, 70% das mulheres lá, que só quer cair na pica e pronto. Aí você vai pro Tinder. A mulher que tá no Tinder já tá no desespero de cair na pica. Pronto, vai. Não que sejam todas. Badu, pior ainda. Bate-papo-ol. Pá, porra. Você quer achar uma mulher direita, que pode achar. Não tô dizendo que não. Mas a maioria que se tá pré-disposta a procurar sexo, quer o quê, porra? Ah, caralho. Eu não entendo. Ou vocês querem doutrinar uma prostituta pra virar uma mulher direita. É. Ou... Eu não sei o que é que é. É a mesma coisa do drogado. Aí tem mulher que se relaciona com o cara drogado. Não, mas ele vai largar quando eu tiver junto. Dele, ele vai largar. Vai lá e vira drogada também. Mesma coisa do cara. O cara lá... A mulher é drogada. Pra entrar no ritmo dela lá. Começa a usar droga. Drogado também. Porra. Não busque esse tipo de gente. Já se você tem uma fraqueza mental. Pra reclamar na internet que o mercado bucetal está inflado. Então não busque esse tipo de mulher. Porra. Bruno, tá cheio de perguntas legais, cara. Live com você é sempre um sucesso. Queria pedir pro pessoal deixar um like. Pra gente chegar nos 200 likes. Vocês me ajudam? Eu não estou aguentando mais. 200 likes. Vamos lá. A gente consegue. Por favor. Que voz é essa aí? É, é a mania do povo aqui. Ô Bruno, olha que o João mandou um negócio pra você aqui. Mano, no serviço eu ando com um grupo de 4P. Não sei se é piranha, 4 puta, não sei. 4P. E uma delas é uma gorda fofoqueira. Que fez fofoca de algo que eu disse. Eu falei pros meus outros amigos que não ia andar mais com eles. O que tu acha que eu deveria fazer? Então, quer dizer, ele anda com um grupo de 4... Ah não, 4 pessoas. Desculpa. Então vamos de novo lá. Mano, no serviço que eu ando... Não, no serviço eu ando com um grupo de 4 pessoas. E uma delas é uma gorda fofoqueira. Fez fofoca de algo que eu disse. E eu falei pros meus amigos que não ia andar mais com eles. Por causa dela. O que você acha desse caso, Bruno? Eu já vi isso. Quando tem uma mulher muito chata no meio do grupo de amigo. E aí gera esse tipo de problema. O que você acha disso, Bruno? Não ande com eles. Revele o problema e diga assim, ó. Se ela fofocou de mim pra vocês, elas estão fazendo o mesmo de vocês pra mim. É, bom ponto. Bom ponto. Então foda-se a gorda. Então tome no cu dela. O Renan Joestar mandou 3,33. Obrigado. Luxúria é vício. Castidade é bases. Tá. Eu vou pedir pro Bruno fazer um comentário disso. Mas você quer ser casto por desejo seu, como faz o Bob Joe. O Bob Joe que tá aí no chat, ele é casto. Era casto. Agora a gente tá namorando. Não é revolta, né? É você que quer ser casto. Acho que é uma opção também. Até na minha vida foi importante isso. Bruno, o que você pensa de tirar um momento sem mulher, sem nada, por você? Você acha bom? Você acha ruim? Eu concordo, concordo, concordo. O cara tinha o ano sabático. Tipo, fazer um ritual pra ele. Eu digo, esse ano eu vou malhar, vou fazer uma atividade, vou fazer um curso, vou elevar minha autoestima, vou cuidar de mim. Não vou perder tempo buscando xereca, vou perder noite atrás em balada, essas coisas. Vou fazer uma coisa pra você. Tira o ano sabático. Não precisa ser um ano. Seis meses. Se o cara estiver muito abafado, três meses. Reflita o que tá acontecendo. Veja o que é que você tá sentindo. Tá triste? O que é que tá ali fazendo ficar triste? É o seu trabalho, sua coisa? Busca um curso profissional analisante. Eu descobri agora um site da internet que o governo dá curso de graça na internet. Não sei se você sabe disso. Não sabia qual que é. Fala aí pros ouvintes. Ah, agora eu laço aí. Posca aí. Busca cursos gratuitos do governo. Aí ele vai dar um site aí. E tem vários cursos lá. Você pode fazer aquilo ali. Legal. Agora um curso que nunca vai dar, que nunca vai estar embaixo é curso de eletrônica. Curso de consertar celular. Curso de manutenção de celular. Sempre vai ter clienteira. Busca. Não é caro. As ferramentas são caras, óbvio. Aí você pega um MEI, vai num banco, tira... Pega um empréstimo de 10 mil, compra a ferramenta e vai e abre um negócio pra você. Ou sei lá. Não fica... Se o trabalho pra você é uma merda, busca outras oportunidades. A oportunidade tem aí pra todo mundo. Agora eu não gosto de falar igual um coach aí... É, não. Senão a pessoa confunde, concordo. Tem vezes que a gente dá um conselho e a pessoa leva pro outro lado, né, Bruno? É, não quero que... Não quero ter essa impressão, sabe? É. Mas tipo assim, porra... Eu vejo um cara que leva uma vida miserável. Aquela vida de ganhar um salário mínimo. Tá ali num emprego miserável, vai passando a vida e fica reclamando. Porra. Pega uma parte desse dinheiro e vai buscar. Não, pega o dinheiro, vai tomar cachaça, vai comer um... Uma quenga, vai procurar mulher na balada, gasta dinheiro todo e a vida dele vai só ver. Perde o emprego, fodeu. Tá bom. Você vai querer viver nessa vida desgraçada aí? Não quer. Você tem que melhorar a sua vida, né? Sim. Concordo. Pronto. O amor próprio, busca o amor próprio. Concordo. Se você não tem amor próprio, você nunca vai sentir amor. Então... Foda. Valeu, Gabriel. Obrigado pelos dois reais. Mandou no Pix. Autocrítica é o pesadelo do ouvinte. Você já está cansado da crítica alheia e imagina de si mesmo. Infelizmente, o ouvinte faz desse canal uma creche. Mas tá tudo bem, cara. Você também não... Tudo bem. Mas eu entendi o seu ponto. Mas não levo... Tá tranquilo, cara. Cada um tem o seu tempo pras coisas também. Hoje eu tenho uma visão muito mais assim, que cada um tem o seu tempo, entendeu? Só que, ó... Sim. Eu tô esperando... Tô esperando amadurecer aí. Tô esperando crescer. Mas... Vambora. A gente tem que ter paciência com as pessoas. Cada um tem o seu tempo. É que nem exemplo. Ô, Bruno. Olha pra você ver como é que tudo na vida é tempo. Ó, ouvinte, presta atenção. Olha como é que tudo na vida é tempo. Às vezes um cara tá revoltado, revoltado com mulher, revoltado com a vida. Aí, de repente, passa um tempo, ele já vai acalmando. O coração dele vai amolecendo. De repente, ele consegue ver uma outra... Uma outra perspectiva. De repente, você vai ver o cara... A vida dele segue normal. Parou com aquela amargura. Parou com aquela raiva. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo pra acontecer. Entendeu? Não é... Eu não sinto que é na ruptura. Ô, Bruno. Tem uma teoria. Não sei se foi você que me falou. Quem foi. A gente não muda ninguém. Ou seja, às vezes a gente fica brigando pela pessoa. Pô, Bruno. Pô, Bruno. Você tinha que ser diferente, Bruno. Puta que pariu, Bruno. Você tinha que mudar. Não. Ninguém muda pra te agradar. Você se adapta. Mas ninguém muda pra agradar você. Você sempre muda. Mas a pessoa não tá disposta a mudar por você. Isso. Tem seu tempo. O Daniel Duarte mandou dois reais. Namoro requer paciência e inteligência emocional. Concordo plenamente. Bruno, muitos ouvintes que não, às vezes, ainda não namoraram. Pode acontecer aí. Entenda que namorar não é, às vezes, a perspectiva que você pensa. Namorar, você paga um preço por isso, né, Bruno? Lógico. Você vai perder sua liberdade. É. Não, pô, peraí. Caralho, falei uma coisa muito pesada. Não vai perder sua liberdade. Você vai... Você não vai ter privilégios que você tinha antes. Tá entendendo? Você vai ter que dar satisfação. Tipo, você não vai ter certo tipo de amizade. Você vai ter que dizer pra criatura onde é que tá. Essas não que você seja um babaca. Mas tem coisas que você vai perder. Mas... Se for uma pessoa pra somar na sua vida... Não é de todo ruim namorar. Tá me entendendo? É, é. Você tem que estar... Agora não importa você namorar e acabou sua vida. Acabou seus amigos. Acabou o caralho todo. O baba que você jogava... Isso. O baba que a gente fala aqui é futebol. Isso. O povo sabe. Um futebol que você jogava não pode ir mais porque tem que ficar com a criatura. Não deixe de fazer a rotina que você fazia. Adapte seus horários pra falar com a criatura. Mas não deixe de fazer. Ser você por conta de um relacionamento. Porque às vezes o cara deixa de ser ele pra se adaptar àquele namoro. Aí a mulher desgosta do cara porque ele deixou de ser aquele cara. Para de treinar na academia. Isso. Deixa de se cuidar. Deixa de se cuidar. Vira um gordo. Não toma banho. Deixa os pelos crescerem. Não sei o que. Se conforma com aquele namoro. Aí a pessoa já perde aquela coisa. É. Se cuide. Porque você tem que manter o relacionamento. Manter você. Porque daqui a pouco a mulher é uma doida. Desgosta de você do nada. E aí você tá gordo. Tá perdo. Tá não sei o que. Deixou de treinar. Deixou dos seus amigos. Tá na fossa. A mulher lá tá dando a xereca já pra outra. E você tá fodido. Tá entendendo? Valeu, Tomás Cardoso. Obrigado pelos dois euros, caralho. Boa noite, Hernani. Abraços. Deus é maior. Amém, Tomás. Felicidade ver você aqui. Um grande abraço, Tomás. Nosso amigo Tuga. Ô, brabo. Grande abraço, Tomás. O Aela Azulis perguntou pra você o seguinte. Hernani, por que o homem é tão obcecado pra estar sempre pegando mulher? Carência não parece ser apenas safadeza. Só vejo o homem falando disso. Bruno, eu acho que essa pergunta é muito complexa pra caralho. Por que você acha que nós homens pensamos tanto em buceta, em mulher? E tanto... A gente tem esse negócio. Será que... Vou jogar algumas teorias pro ar aqui, Bruno. Vai refletindo aí. Será que é porque a gente é carentão? Será que é porque a gente... Será que é a nossa questão de biologia? Que a gente... Mas eu acho que não é só sexo, Bruno. Porque se fosse só sexo, o cara ia só na garota de programa e resolvia o problema. Eu acho que não é só sexo a parada. Eu acho que não é. Será que é porque, como diz o Vesúvio, é bom demais? Pode ser, porque mulher é bom demais. É um ponto. Será que é porque a gente foi ensinado a ser o pegador, o comedor? O que você pensa sobre esse assunto, Bruno? Por favor, fala pra gente aí. Além da doutrinação da gente querer pegar o mundo inteiro, ser comedor e tudo isso, mas tem a questão do patriarcado, né? Você quer ser o chefe daquela manada ali. Tem a questão do instinto também, que por mais que a sociedade evolua, a gente ainda é primitivo em alguns pontos. Tipo, a gente quer ser o alfa da turma, quer ser o melhor, quer ter sempre a melhor mulher, no caso, quer ser sempre o melhor carro. Tudo que a gente quer ser sempre o melhor. Entendeu? Quer ser o campeão. A gente sempre busca ser o campeão. Então você acha que vem de um querer ser amado? De um querer ser amado, de ser o campeão daquela coisa, daquele meio. É, puta que pariu. Verdade, Bruno. Ouvintes, escuta o que o Bruno... Ô Bruno, você é conhecimento puro. Ô Bruno, isso aí que você tá falando, porque é o seguinte, quando você tá com a mulher, você se sente... Eu tô empoderado, eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou o rei, eu sou o número um. Por isso, Bruno... Você faz ela gozar, pronto, tá aqui, pariu, eu sou o... Dormir a noite toda. Você não faz ela gozar, fica triste. Bruno, tanto é verdade o que você tá falando, que se fosse seguir só biologicamente falando, era só a gente gozar e beleza. Não é só isso. Você tem que sentir que você saciou a mulher, que você é amado, que você é querido. Você tem que sentir algo além disso. O ciúme, o cara que a mulher que é ciumenta demais, o cara se vangloria com a mulher que é ciumenta. Ele aí se acha o rei, o picão das galáxias, o campeão daquela situação, entendeu? Então você acha que é uma questão de ego também? De ego, de tudo, de meio social, tudo isso aí. Tudo isso aí. O pessoal que tá falando que 110 quilos, o povo é meio burro. Eu luto no Muay Thai. Se eu quiser emagrecer 30 quilos em 15 dias, eu emagreço. Então, eu estou lutando peso pesado. Então, se eu quiser ficar com 80 quilos, eu fico. Se eu ficar com 89 quilos. Em questão de peso, não tem nada a ver. Falou os magrinhos, os gostosos. Ô Bruno, olha essa questão aqui, que interessante. Ô Bruno, eu queria que você me ajudasse a decifrar. Não sei se você ainda tá lá no grupo do Facebook. Você ainda tá, ô Bruno, ou não? Você saiu. Pode ser sincero. Teve uma época que você tava puto. Teve uma época que você tava puto lá com o grupo do Facebook. Você saiu dele ou você ainda tá lá? Não, eu nunca saí do grupo não. Eu sempre, eu só questiono. Tava lá no grupo, tipo, o cara que coloca os problemas dele. Daquele, dos problemas que ele tem. De outras coisas em questão de relacionamento. Tudo é focado no relacionamento. Eu tô em relacionamento, bosta, minha vida é um caralho. Ai, meu pai, é um merda. Então, é sobre isso que eu quero te falar, Bruno. É porque o cara, o Chiquinho, o nosso amigo Chiquinho, mandou pra cá assim. Impossível ser amado tendo gráfico de Play 1. Só que, ô Chiquinho, vai tomar no seu cu. O Chiquinho tava namorando esses dias pra trás. O que eu quero te falar, Bruno? Que tem vários caras da internet que ficam mentindo. Eu não sei por que tem essa bobeira. O beijo de pardinha é outro. Que ficam fingindo, ô Bruno. Que são o que o pessoal chama de incel. Eles ficam fingindo que eles não comem ninguém. Eles ficam fingindo que são beta. Mas é mentira, Bruno. Esse Chiquinho é um vagabundo. O cara manda um abraço pra esse vagabundo. Mas ele mente pras pessoas que ele nunca foi amado. Ele tava namorando. Rapaziada, ele tava namorando até duas semanas atrás. Ele terminou com a namorada porque a namorada tava atrapalhando ele a fazer os hobbies dele. O negócio de pintar videogame, montar, essas coisas. Da hora, da hora isso. E esse beijo de pardinha é outro vagabundo que fica mentindo. Ele mente. O negócio de nunca foi amado. É mentira. O beijo de pardinha toda semana vai pra um pico aí e pega umas moé aí. E põe no trem. Então é mentira. Por que eles fazem isso na internet, Bruno? Explica pra gente. Tem muita gente aí que... Não, pode inflar grupo de discussão pra ver o circo pegar fogo. Ah! Tem igual... Faz sentido. Tem um... Igual o Coringa. Tem... Tem a frase do Batman, né? O cara fala assim... Tem gente que só quer ver o circo pegar fogo. Isso! Então esses caras aí é foda. Eu já percebi já. Tanto que eu nem dou uma estrela pra muita coisa que acontece lá no grupo. Quando eu vejo o cara chegando no extremo, eu digo... Esse cara tá inventando artes pra caçar peixe aí. Porque... Tem muita coisa que é impossível lá também. Mas tem casos que é verdade. Mas tem casos que é ali que, porra... É possível. Então você acha que é tudo um teatro pra botar fogo na discussão? Oxe, com certeza. Com certeza isso aí. Ainda mais esse cara que você sabe que come negra aí na rua. Mulher, né? E aí chega no grupo e fica lá se lamentando. Igual, olha, que descarado. Aí já vê que é coisa montada. É fanfic. Ô Bruno, esse aqui é um clássico. Um clássico do movimento Red Pill. Esse é um clássico, clássico, clássico. Aí a Lazuli falou assim... Conheço um menino que diz ser Red Pill e em céu, mas esses dias ele tava doido pra viajar pra outra cidade e pegar uma loira da internet que parece ser fake. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não é shame, não. Isso aí. Mas é verdade mesmo, Bruno. Tem muito cara que fala assim... É, porque... Mulher, 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 não sei o que lá. Vai, fala tudo. Cara, mas é a primeira mulher da boi pra ele e ele abre igual uma flor. E deixa eu te contar mais um brinde pra você, Bruno. Uma vez a gente... Nem podia falar isso aqui na live. Nem podia falar. Sim. Uma vez nós entrevistamos aqui uma advogada e os ouvintes ficaram muito bravos com ela, sabe? Muito bravos mesmo, porque a advogada falou umas coisas que irritou os ouvintes aí. Bruno, ela tem no PV, ela de sacanagem, um dos ouvintes bravo que foi lá xingar ela, ela passou um chaveco, conquistou o trouxa e o otário mandou fotos mostrando a cara e mostrando o pau e mostrando tudo pra ela. Ela pegou e montou um dossiê e mandou para o trabalho dele e pra família dele no Facebook. Ela fez isso de sacanagem pra mostrar assim, ó. Tá vendo? Se é o Redpill, até a primeira mulher aparecer, ó. Olha aí, seu trouxa. Mandou no trabalho e mandou nas amigas... Na família dele no Facebook. Essa história tá... Mas o cara fez alguma coisa? Contra ele, não. Contra ela, não. Mas essa história está... Bruno, eu tô te contando uma história que tá catalogada. Ela montou o dossiê. Eu vi o catálogo. Ela montou o dossiê e mandou tanto no trabalho e tudo, mostrando, falando assim. Olha aí, o fulano fica mandando foto do pênis pras pessoas na internet. Mas é mentira. Ela que cativou ele, ela passou um chave... Tipo assim, um cara mandou assim... Mas por que ela teve essa atitude de sacanear com o cara? Porque o pessoal que foi puto encheu o saco no Insta dela. E aí foi lá falar assim... É, sua puta... Puc Talher. Puc Talher nojenta. Não sei o que lá. Aí ela falou assim... Nossa, você... Mas você é bonito. Por que você tá bravo assim? Você é bonito. É. Não. É porque... Mas eu tô bravo com você. Mas você tá bravo por quê? Você é um moço tão bonito. Um rapaz tão bonito. Você tá solteiro. E era ouvinte daqui? Era ouvinte daqui. Caralho. E ele tá sumido do chat porque ele foi esplanado. Mas ele tá... Esse bobeário deve estar aí escondido num fake, hein? Porra, ouvinte que mostrou o cu na internet. Aí é que não tá podendo, né? É. Tá podendo, ó. É. É bravo, viu, cara? É bravo. Caralho. Ô, Bruno, mas... Isso aí você acha o que o quê, cara? Você acha que às vezes é porque o cara tá revoltado? Sei lá. O que você acha? O quê? Mandar a foto do cu? Não, não. Esse negócio do cara às vezes ficar falando muito... Eu odeio as... Igual me disse o Domingos. Eu odeio as urubulheres. Mas na primeira que dá uma chance, o cara abre... Abre... A frustração. Frustração de tomar não porque foi naquela deusa do ébano. Ou teve uma frustração com uma mulher daquele tipo que a gente falou que música embalada, não sei o quê. Nunca teve uma mulher direita. Não tô defendendo, hein? Pra não dizer que eu sou feminista. Mas não teve uma experiência boa com mulher. Aí chega numa mulher dessa e quer pôr o pau. Agora a mulher dá um contra-golpe desse, tomou no cu. É. Agora sim, porque eu me fico puto, puto da vida, é que o cara tem aqui o canal que você alerta de várias situações que já passou desses golpes aí. Já falou disso aqui alguma vez? Como assim? Explica aí. De cair nesses contos aí do vigário. A mulher nunca deu chance pro cara, do nada a mulher apareceu. Ou que ela quer alguma coisa ou que ela quer... Ah, sim. Lógico é. Lógico é. Óbvio. Eu já vi vários programas daqui assim, alertando sobre ter cuidado com essa oferta de... O santo é demais. É, desconfie, lógico. Óbvio. Porra. A mulher advogada nunca lhe viu na vida. Vai dizer que você é bonito. Vai pedir foto do seu pau do cu e porra é isso. Aí é o perigo. Então, é a coisa de você endeusar, pô. Um cara desse vive em outra matriz. Ligou o programa de computador dele, vou dizer, vou atacar as mulheres. Vou atacar as mulheres. Hum, essa daqui é diferente, hein? Ela me deu um sim. Então essa daqui é direitinha, essa daqui é endeusada. Ó, ela trabalha advogada, hein? Vou mandar foto da pica pra ela porque eu acho que essa daí vai dar... Eu sou diferente. Se fudeu. Se fudeu. A história indo ela é diferente, é um perigo. Ela é diferente. É, ela é diferente porque ela falou comigo. Cara, uma mulher me respondeu. Vai tomar no cu, pô. Tá vendo que isso é golpe desgraçado. Vai acabar numa banheira sem o rim abandonado. É a mesma coisa. O Vitória, meu Vitória time do coração, está sendo patrocinado pela... Pode falar aqui no site? Pode. Fatal Model. O que é que acontece? A Fatal Model, você entra no site, quiser contratar uma garota de programa, ela tem que fazer um vídeo de verificação da foto. Sim. Porque, pra dizer que é ela, é aquela da foto. Se não, ela não tem um anúncio verificado. E aí você não vai cair no golpe de chegar lá. Ai, tem uma foto lá. Chega lá, é uma outra coisa. Uma outra criatura. Já caí nesse golpe aí. Já. Vê uma mulher na internet de um jeito, chega lá na outra, chega lá no trem. É uma gorda totalmente diferente. Não que... E aí você comeu nesse caso? Eu disse, olha minha senhora. Falei assim, olha minha senhora. Essa aqui está muito diferente da senhora. Então, um beijo, tchau e eu vou embora. Mas ela não chamou os guardas pra você? Segurança? Capanga? Eu quero ver quem vem e chama. Me chamar. Eu já deixei a gente avisado lá embaixo. O cara que estava guardando meu carro era da turma do boxe, tá ligado? E a turma do boxe, você sabe como é. Todo mundo é coligado. Eu digo, olha aí. Vou ver uma situação assim, assim, assim. Se der merda, eu vou dar um... Lhe dar um sinal lá e você invade aí com a galera. Pronto. Acabou. Então. Saí fora. E aí não teve essa ideia, não. Depois ela ficou mandando mensagem. E aí, por que você não quis ficar? Porque a senhora não era da senhora da foto. Vai tomar no cu. Mas é, porra. É do caralho. Por isso que eu gosto do Fatal Model. Além de patrocinar meu vitória, tem lá as mulheres, coisa. É a mesma coisa. Tô dando só um exemplo. Eu tô arrudeando, mas é só um exemplo. Porra, nunca vi uma mulher na vida. Tá vendo uma mulher espetacular, cheia de Photoshop. Você nunca que vai chegar lá numa mulher de Photoshop e pagar 100 contos, uns 50 reais numa foto. É. Vai tomar no cu. Verdade. Ô Bruno, o Holly Dark falou assim pra você. Erdane, fiz isso. De ficar insistindo. De pegar uma mulher que é dita honrada. Vamos colocar assim. Erdane, fiz isso. A mina era a famosa honradinha. Comecei a gostar dela e ela deu todos os sinais que estava afim. Fiquei seis meses nessa e quando tentei algo, chamei pra sair. Fui completamente ignorado. O problema, Bruno e ouvintes, é que muitas pessoas não ensinam pra gente um conceito que eu demorei também pra aprender. Ô Bruno, mulher, ela tem uma questão de se esfriar demais. É igual se fosse uma comida. Você tem que manter... A palavra se resume em atitude. É. Se você... Eu já vi vários casos desse. Às vezes a mulher... Eu tenho um caso desse. Eu vou contar. Se você deixar esfriar demais, aí você cai no que é chamado de friendzone e aí ela começa a ver você como um amigo. O ponto é o seguinte. Você não pode nem ser quente demais porque senão queima. E você não pode nem ser frio demais porque senão você perde. Tem vezes que a mulher tá super afim de você. Mas como você não vai pra frente, você não fala, você não vai pra cima, ela começa a esfriar, 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 esfriar. Perdeu. Eu. Eu. Fala aí, Bruno. Tem um caso desse assim. Eu trabalhava numa empresa que era representante comercial. E tipo, como era uma empresa tipo de família, a gente fazia tudo. Tirava nota, fazia venda, saía pra fazer visita pra cliente, tudo isso aí. Só que chegou um ponto que o trem aumentou, aí precisou de uma secretária. Isso no interior. Uhum. E você sabe que no interior sempre tem essas honradinhas aí, como você fala. Sim. E a mulher era noiva e tal. Aí chegou lá uma criatura pra fazer entrevista. E quem que é? Quem que foi o entrevistador? Eu, lógico. Ai, ai, ai. Aí uma mulher lindíssima, lindíssima, honradinha, toda certinha, não sei o que e tal. E ela também gostou de mim, que eu senti que ela gostou de mim, como eu era um cara diferente e tal, descolado, essas coisas aí. Só que eu esperei pra ver a situação, esperei, dei muita, queria aquele romance, não sei o que, não caí, não fui logo à toa. A mulher, resultado. A mulher arrumou outro cara por lá também, ficou naquela linha de friendzone, acabei perdendo a mulher. Resultado, não peguei a mulher, não tive sexo com a mulher. E o máximo que eu consegui foi dar uns dois, três beijos nela. Só. Mas ainda assim, eu fiquei assim, me imaginando, caralho, se eu tivesse ido... Se você tivesse ido na hora certa. Não, se eu tivesse atitude, como eu sempre tive, mas nessa daí, além de tipo, você tá trabalhando junto com a pessoa, eu fiquei pensando, porra, eu trabalho pra mulher, eu meto a pica nessa mulher. É, tem esse fator. Na situação do outro dia. Verdade. Sabe? Verdade. De todo mal, eu não vou me condenar não, hein, galera aí do chat aí. Não vou me condenar que eu fui um bunda mole, não. Mas eu botei muitas coisas na balança, tipo, pô, a mulher de família, foi essa família da mulher, seja um cafajés, porque eu tava comendo uma mulher lá na outra cidade, e ela sempre sabia, né, que eu era rodado na cidade. Aí, eu nunca tive atitude pra pegar ela, só que depois encontrei ela numa festa, ela pegando um cara, e não sei o que, não era tão honradinha assim, não, pra eu ficar nessa ideia, na minha cabeça. Mas tipo, tinha a questão do trabalho, tinha a questão de convivência todo dia com a mulher, já pensou, meta, porque na mulher, aí depois tem uma coisa lá fora, aí o trabalho é só uma merda. Então aí eu botei isso na balança e... Resultado, não fiquei com a mulher, não agi e fiquei na frente de zona. Isso aí. Bruno, duas pessoas falaram aqui pra você, o Redpill da Silva falou assim pra você, tudo isso pra pegar mulher, vai se fuder. E o Wilson Pereira falou, é muito trabalho. De fato, Bruno, não dá pra negar pro ouvinte que, pra se envolver amorosamente, é realmente, isso eles não estão errados. É muito trabalho. Você vê aí se compensa pra ser assim ou não. Não, mas qualquer contexto... Mas que é trabalho, é. Qual que é o contexto do que o Redpill falou? Tudo isso pra pegar a mulher e transar e acabou, ou ter um relacionamento? Não, aí no caso eu acho que ele quis dizer relacionamento, eu acho que ele quis dizer. Ah, então não é pegar. Se ele for pra uma mulher pra pegar, é totalmente diferente. Ele vai ter... Abra o celular dele e tem que ter um hall, até uma dar certo, caralho. Aí ele vai ter um trabalho... Ele vai tentando, tentando com essa, com essa, com essa, com essa, com essa e foda-se. Entendeu? Então, o que quer dizer? Você acha que hoje com o aplicativo tá muito mais fácil? Sim. Vai, vai, vai tentando. Até uma se encaixar nas suas maluquices. E pra você ter esse tipo de pensamento também, você é um pouco doido. Não só a mulher. Então, busca, caralho. Busca, busca, vai atrás. Mas trabalho, trabalho também, não. Todo trabalho tem o merecimento. Eu concordo com o Cassiano Amorim. Ele falou assim pra você. Ele tá falando com o que você tá dizendo aí. É trabalho, mas depois que aprende, fica fácil. Ele gosta da matemática. Eu tava falando sobre isso com os ouvintes. Ô Bruno, se você for explicar pra um cara, o Beabá, de como pegar uma mulher, fica confuso. Mas depois, com a prática, vai que vai. Pronto. Agora sim. O cara pega uma mulher dessa. O que é que ele vai fazer se ele nunca testou, nunca treinou, nunca fez nada? Nunca chupou uma xereta. Nunca transou. Vai botar lá, gozar em cinco segundos. Qual que é a ideia? Você acha que você tem que entrar num relacionamento virgem? Ou já tem que saber alguma coisa? Ou já tem que saber alguma coisa? É. É isso que eu me pergunto. Vamos fazer uma pergunta pro chat aí. Fazer uma pergunta pro chat. Vocês preferem ter um relacionamento entre a virgem ou ter uma cabeça mais rodada? E aí, ouvintes? Tudo é limbido, o cara falando lá. O que é que é aí? Sim. Ninguém tá falando bosta nenhuma aí, hein? Não, calma. É atrasado. Vai chegar lá. Calma aí. O Otávio falou, pergunta sem sentido. Tem que entrar treinado. Olha lá, olha o pessoal respondendo a você aí. Tem que treinar. Porra. A mulher tem que ser virgem, porra. Aí, ver vídeo pornô a vida inteira. Aí, quando pega uma mulher virgem, a mulher vai ficar fria na cama. E não vai saber o que fazer. E aí, se frustra. Isso. Não é isso? No caso, pra você exigir castidade, você tem que ser casto. Esse é o seu ponto. Pois é. Se eu quero exigir castidade, aí chega lá na hora. Quer fazer acontecer com a mulher que não tá acostumada a fazer certo tipo de coisa. Aí quer botar a mulher pra rodar porque ele fica vendo vídeo de putaria na internet. Vai achar que a mulher dele vai fazer a mesma coisa? Vai se frustrar. Logo dizendo. Então, olha o que você quer pra sua vida. Bota as coisas na balança. O Bruno, chegaram aqui duas mensagens muito importantes. Hernani, valeu Luciano. Obrigado pelos dois reais. Hernani, perdi totalmente a vontade de casar. Já tive duas namoradas. Olha eu com 30 anos, nem penso nisso. Você tem alguma dica pra mudar esse pensamento? Não, cara. Você não precisa mudar esse pensamento, não, cara. Bruno, tem uma questão até religiosa. Nem todas as pessoas nasceram pra determinada vocação, vamos colocar dessa forma. E outra coisa, não fica complexado com isso. Então, quanto mais desesperado você fica com isso aí, é pior. Porque aí você vai escolher uma pessoa ruim. Aí você vai se fuder. Você vai arrumar uma pessoa que vai te fazer mal. De repente você pode meter filho numa mulher louca que vai ter rodízio de padrasto. Sua criança vai crescer. Cada dia tem um homem novo lá. É o seguinte, rapaziada. Quem quer ficar solteiro, fique solteiro. Mas fique solteiro, o meu ponto é não fique revoltado. A revolta é a pior coisa que tem, frustração. Agora, você foi, de forma racional, foi lá e escolheu. Pô, eu quero ficar solteiro. Pô, eu quero ficar sozinho. Rapaziada, eu tirei pra mim um período sabático. Gente, eu tirei um período pra mim. Depois das loucuradas, tudo. Depois da segunda mulher, eu decidi, eu quero tirar um tempo pra mim. Foi necessário, cara. Foi daí que nasceu esse... Ô, Bruno Brito, foi desse período que nasceu esse programa que nós estamos aqui, nesse canal, Sua da Primitiva. Eu acredito que você evoluiu muito mais trocando experiência com a galera. Conhecendo novas pessoas. Eu, pelo que eu venho observado nesse tempo aí. O Hernandes, de três anos atrás, não é o mesmo de hoje. Não. Concorda comigo? Concordo. Concordo totalmente. Então, você vai evoluindo. Porque você buscou uma forma de evoluir. Então, quer ficar solteiro? Fique solteiro. Agora, evolua seu estado de espírito. Evolua sua mente. Evolua coisas pra você atrair pessoas com a mesma ideia que você tem de mundo. Tá entendendo? E, às vezes, você vai fascinar uma pessoa que tem a mesma ideia que você. E você vai crescer juntos. E eu tenho exemplos disso muito fortes, assim. Entendeu? Que, porra, o casal cresceu pra caralho. Tipo, começaram do nada e hoje estão bem pra caralho. Olha lá. O Otávio tá bravo com você, Bruno. Mas o Otávio eu conheço ele. Eu conheço pessoalmente o Otávio. Otávio, não é do seu caso que a gente tá falando. O Otávio tá falando assim. Essa live está delíria. Aguentaram a solidão. Cara, não é solidão. É solitude. Você tira um período... Cara, então, Otávio, tem que ver. Tô falando sério. Não é... Ó, atenção. Eu não tô tirando o saco. Eu não tô contando piada. Se vocês estão desesperados por mulher, o problema de vocês é desespero. Aí você tem que ver se tem alguma coisa errada. De verdade. Não é isso. Falando sério. Isso nem é MGTOW, cara. Isso nem é Redpill, cara. Você tá desesperado por mulher? É outra coisa, cara. Você não pode falar assim. Ah, eu sou MGTOW, mas MGTOW por falta de opção. Não. Aí não. Cara, você escolher. Você escolher. Pô, eu quero ficar solteiro. Já vou ler. Só um minutinho aí no How to Survive. Só um minutinho. Você escolher. Pô, eu quero ficar solteiro. É uma escolha que eu estou fazendo na minha vida. Eu quero focar em outras coisas. Eu quero cuidar de outras coisas. Beleza. Beleza. O problema é que vocês estão confundindo com solidão. É o cara ficar fodido, triste. Sim. Não é isso, cara. É esse que é o ponto que vocês não estão entendendo, Bruno. A gente tá falando e eles não estão entendendo. Não é isso. É, a gente tá falando tirar um período pra você se cuidar, mudar sua mente, colocar coisas boas, não tirar o pensamento de se churrascar, como eu vejo no grupo. Tirar, porra, caralho. É isso que a gente tá falando. Não é pra ficar solitude, igual o filme do Hulk no final, quando eu tocando aquela música lá. Aquela música triste lá. Não é isso que a gente tá falando. Lógico. Agora, sem desespero, gente. Sem desespero. Agora, se você tá com solidão, ah, cara, aí não sei. Ou você procura terapia, ou então você arruma uma mulher aí pra você, ué. Você tá com desespero. Ou se não, você liga pra aquele número que eu falei da outra vez lá. Qual é o número? É o 144. 144. Vai, liga. Você vai achar. Ou se não, vocês vão fazer um trabalho voluntário e aí vocês vão ter o que fazer da vida. Legal, legal. Puta conselho foda. De repente, até nesse trabalho voluntário, de repente você até conhece pessoas, você vai conhecer muita gente diferente. Isso eu garanto pra você. Verdade. Você sempre é necessário em algum lugar. Você nunca é inútil. 100% inútil. Você que tá se colocando na cabeça disso. Vai fazer um trabalho voluntário. Não é que a gente tá te chamando de idiota. Não. Pra trabalhar. Faça uma coisa pra você se sentir bem. Qualquer coisa que você fizer, vai mudar o meio social e até atrair pessoas pra se fascinar com você. Inclusive, Bruno, e esse negócio que você falou aí de... Não é que a gente tá tirando você pra idiota. Ouvintes, toma cuidado também. Atenção, ouvintes. A gente tá falando vários bisus importantes. Toma cuidado pra ver se, às vezes, você não... Porque muito ouvinte fica ofendido de babaquice, de bobeira. Uma bobeira que você fala, ele fica ofendido e toma birra. Acha que é pessoal. Nenhuma crítica que tem como ser pessoal, porque eu e o Bruno não conhecemos vocês. Não fica levando coisa pro coração. De repente, você ouve uma coisa que o Bruno fala. Ai, tô ofendido. Para com essa bobeira. Às vezes, isso é uma crítica necessária, uma autocrítica necessária pra te ajudar. Para com essa bobeira de ficar ofendido com tudo. Esse negócio de você ficar ofendido com tudo. Isso aí não é nem característica masculina isso aí. Pra ser sincero com vocês. Para com essa bobeira de ficar ofendido com tudo. Tudo que a gente fala aqui fica ofendido. Toma cuidado com isso aí também, tá? É isso. Pronto. A gente só tá dando conselhos. Tem uma palavra importante que se diz pra todo mundo que Deus deu. Livre arbítrio. Se você quiser escutar, escute. Se não quiser aceitar, não aceite. Foda-se. A gente não tá obrigando a dizer que você tem que fazer aquilo. Tá entendendo? É só um bisu, uma conversa. Se você quiser aceitar ou não. Pronto. Sabe o que é que... Aquele Mário Swachman. Não sei se você já ouviu falar. Conheço. Muita gente dizia que aquele cara era louco. Mas muita coisa que ele falou pra mim virou a minha chave. Ó, que legal. Sabia disso? Sabia não. Muita coisa que ele falava, assim, no contexto, ele tinha uma base que me ajudou a sair de uma fossa, quando eu queria virar minha empresa. Peguei alguns conselhos dele, assim, na mente de mudar coisa e me reinventei. Entendeu? Sim. Ele dava, inclusive, muita dica de negócio. Dica de negócio e de buscar uma evolução pessoal. Não só... Ele dava dica de pua, né? Ele era um pua desses aí. Isso. Só que ele viu que era o outro lado, de ter o lado da religião, de ter o lado... Ele falava muito de Deus e tal. Depois que ele começou a ser mais extremista do lado dele. Isso. Mas tem muita coisa que você pode absorver desses caras, assim, que é uma boa. Aqui, no Sociedade Primitiva, é um lugar que você pode tirar muita coisa boa. Muita. Muita mesmo. Não é porque é meu, não. Muita coisa boa. Não é que é seu. É porque... Ah, tanto que eu só dou entrevista pra cá. Ó. Tanto que eu já tive conselho. Ou já tive convites pra outros... Ah, pode fazer um podcast comigo, não sei o que. Não. Digo, ó... Eu tenho uma coisa lá com Sociedade Primitiva. E eu gosto daquela turma lá. Então eu vou me manter fiel. Partir pro Dodiguinho lá também, mas só que como ouvinte. Mas aqui eu tenho um carinho grande pela rapaziada. Porque eu sei que aqui foi o lugar mais... Tipo, você não é extremista, mas a gente dá conselho pra o cara crescer mentalmente, sabe? Sim. Você tem uma preocupação. Você é um cara que tem uma preocupação com os ouvintes. Aí você sempre fala, não, ouvinte, isso aqui, isso aqui. A gente tá falando isso aqui, isso aqui. Não é uma coisa que você põe o pau na mesa e diz assim, pode lamber o meu pau aí. Entendeu? Como os caras fazem. Aqui você sempre tem uma escolha de querer ser sim ou não. Tá entendendo? E tá tudo certo. E tá tudo certo. O... No falou assim, hoje... Um abraço, I know how to survive. Ele falou assim, hoje li num livro do hospital que passo sobre uma grande história que foi esquecida pelas sociedades pós-modernas. Foi há cinco anos atrás, pelo MC Zóio de Gato. Hoje? Caralho, coincidência, Bruno. Hoje tá completando cinco anos da partida do Bruno de Gato. Não, do Zóio de Gato. Até pecado falar isso, coitado dele, né? Cinco anos hoje, rapaziada. Hoje tá completando cinco anos que ele morreu. Você sabia disso, Bruno? Não, não. Cinco anos que ele morreu aí. Olha só. Um grande passo pra humanidade. Então aí, rapaziada. Deixa o seu F aí em respeito a ele. Um abraço. Ô, Bruno, tem muita questão interessante aqui pra vocês. Como é que tá o seu tempo aí? Dá pra responder mais umas perguntas aqui? Vamos. Vamos ficar. Se quiser ficar até amanhã, a gente conversa aí até. Trabalho pra mim mesmo. Ué, aí que é gostoso, né, cara? Aí que é bom. Pega o carro numa sexta-feira, vai pra praia e ninguém... Você não deve satisfação pra ninguém. Pega o meu carro. Se eu quiser acordar amanhã, meio-dia, eu acordo. Já entreguei minhas folhas de pagamento. Então tá tudo certo. Então é isso aí. Ê, vida boa. De verdade. Mas até chegar lá... É uma caminhada. É um relacionamento. Até chegar num relacionamento perfeito que você queira, que os dois some, é uma caminhada. Não é de um dia pro outro. Né? É uma caminhada. É um dia pro outro. Sim, sim. Ô, Bruno, a Fernanda... Ô, tá cheio de mulher no chat, hein? Olha só. A Fernanda falou assim pra você. Tem gente que joga o dia todo. Não estuda e nem trabalha e quer mulher. Essa crítica é justíssima. Sim. É porque é o seguinte... Inclusive, eu já vi muita gente falando isso, Bruno. Que enquanto você tá correndo atrás de mulher, você tem que ficar lutando. Quando você corre atrás de outras coisas, mulher vem naturalmente. Eu concordo com esse ponto. Explico. Cara, eu já quis, Bruno, numa fase, e eu sei que você também. Pra quem não sabe, o Bruno já até morou na rua. É uma história interessantíssima. Eu vou trazer a história de vida completa do Bruno. Ô, Bruno, quando você é pobre e quer mulher... Eu já fiz isso. Querer comer mulher... Ah, eu sou... Vamos pagar de vagabundo. Eu já quis fazer isso. Pagar de vagabundo. Vamos comer mulher de graça. Aí, é o seguinte... Você não tem cinco reais pra levar a mulher pra comer um cachorro quente. Você não tem um plano de futuro. Você não tem nada. Cara, você consegue comer mulher. Mas, primeira pergunta. Qual é a qualidade desse relacionamento? Primeira pergunta. Segundo. O que que você... O que que vai sair que preste disso? E terceiro... Não, não, mas calma aí, Legate. Não é que não pode jogar. O ponto não é esse. Calma aí. Você vai entender. Ouvintes, calma. Deixa a gente falar e depois vocês criticam. Mas escuta primeiro. Então, é o seguinte, ô, Bruno. O que que vai sair que preste disso? Não vem nada. Não vai sair nada que preste disso. Então, não é que a gente tá contra jogo, não. Não é isso. Não é esse o ponto. O que ela quis dizer, ô, Bruno e ouvintes, é que você fica querendo correr atrás de mulher em vez de correr atrás do que interessa. Então, você fica parado na vida, estagnado, fica... Sua vida não vai pra frente. Você não tem um plano de carreira. Você não tem sonho. Você não tem plano. Você não tem nada. E você não tem nada pra oferecer. Então, é... Vira um problema sério isso aí, ô, ô, Bruno. Comenta sobre esse fenômeno da internet, que são pessoas sem perspectiva, sem nada. E que é mulher. Como é que faz nesse caso, Bruno? Rapaz, ou ele dá a sorte de achar uma player que goste dele jogar na internet. Eu já vi um caso, caralho. Eu vou contar um caso aqui, aí a gente vai entender. Eu tenho uma menina que jogava Ragnarok. Não sei se o povo conhece aí. É da minha época, Ragnarok. É um jogo bem velho aí. E a mulher é bonitinha e tal. E aí, tinha o negócio de casar no jogo. Pronto. E aí, se casaram no jogo e não sei o quê. Resolveram se ver. Quando chegou lá na criatura, o cara era aquele tipo de jogador de Ragnarok. Travadão. Que cara agora... Travadão. Não sabia nem falar. Desenvolvia o papo na internet. Era o rei das estratégias. Mas chegou lá na hora, não sabia o que fazer. Por causa que não tinha contato no meio social, pô. É. Como é que você vai... Você vai chegar pra volei e vai fazer assim. É. 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 Aí fudeu. É, não sei. Porra. Quer pegar a mulher e não sabe conversar? Aí, então, você pega um PC. Leva um notebook na hora. Aí, você leva dois notebooks. Isso. Você entrega um pra ela. E fica com um pra você lá na mesa do bar. E aí, vocês conversam pelo notebook. Já tive uma mulher que... Em vez de... Com vergonha de falar. Aí, mandava mensagem pra mim pelo celular. Eu digo... Minha filha, eu tô na sua frente. Por que você não fala pra mim o que você quer falar? Mas falava no Zap. No Zap. É, você... Quer sair daqui pra algum lugar mais... Mais... Mais quieto. Eu digo, você quer transar? Mas a gente vai, caralho. Agora é porque você não fala. Entendeu? Mas aí, na hora, lá no motel, aí se soltou. Era tímida na frente da pula. No motel, era um ave-maria. Voltando ao caso do cara. Você não tem meio social. Você não conversa com ninguém. Só tem aquele povo de internet. Ou quando entra uma mulher na sala de coisa, xinga a mulher inteira. Né? Não tô defendendo também, não. Por onde quiser que se dê. Mas, porra, você não tem convívio social nenhum. Eu tenho um amigo meu. Pronto. Um amigo meu virava à noite jogando Dota. Dota, Dota, Dota. Aí a gente saiu pra... Pô, véi. Pensa só a menina lá pra levar uma amiga, véi. Pra levar uma amiga pra mim lá, não sei o quê. Aí pronto. Já ficava com a menina lá. Fui lá. Chegou na hora. A conversa do cara. É a mulher. E aí? Começa o nome dele. Dá o nome. Hum. É a mulher. E aí? Tá gostando dele? É. Tá não sei o quê? Ele. É. Ih. Vem cá. Você... Aí vai perguntar. Você já viu uma formiga tobando trombone? Tipo, querendo ser engraçado. Porra. Cada ideia assim de um maluco, ele começou a ficar nervoso. Começou a falar nada com nada. Que não tinha convivência com a situação. Resultado. Ficou lá frustrado. Voltou pro Dota dele. E não ficou com a mulher. E ficou apaixonado pela mulher. É um ano. Ixi. Depois ele... Depois ele virou servente de pedreiro. Arrumou uma coroa. Que tinha sete filhos. Aí. Terminou a obra da casa da mulher. Ixi. A mulher não pagou a ele. A mulher pagou com xereca pra ele. Ixi. Aí quando terminou a obra, a mulher deu um pé na bunda dele. Ah, meu Deus. Eu já vi caso disso aí. Puta merda. Eu vi um caso da mulher que ficou... Mas sete filhos. A mulher ficou... É. Uma mulher que ficou com o cara até ele terminar a obra. Terminou a obra, pé na bunda. E o pagamento foi em Xavasca. Puta merda. A mulher casou com o cara. Casou com o cara. Casou com o cara. A mulher até que eu conheço. Eu até já... Dei uma brincadinha de pícola com ela. Aí ela falando... Ah, eu tava casada. Terminei minha faculdade agora. E terminei o casamento. Os quatro anos exatos da faculdade... Foi o relacionamento que ela tava com o cara. Tipo, com certeza o cara tava pagando a faculdade. Terminou o caralho da faculdade. Terminou o namoro. Não tinha sentido pra ficar. Tá entendendo? Sim. Aí é foda, né? Aí fodeu. Aí é do caralho. Então... Se você quiser ficar forte no seu jogo online, fique. Agora, se você quiser me pegar a mulher... É uma e cem. Que vai querer aquele nerd lá. Porque tem moleque que tem fanzazia com nerd. O cara que joga. Mas... É... É difícil. E tome banho na hora que for ver a mulher. Ah, isso é importante. Fundamental. O... Lava a cueca. O Bruno... É... Aqui, ó. Mais umas questões aqui pra você. É o... O Hotchild aqui... Falou uma questão que é foda. Eu já fiquei muito revoltado com isso. Hotchild, pobretão, levantou uma questão. Que eu já fiquei muito revoltado com isso. Agora... Já falamos autocrítica aqui. Agora é crítica às mulheres. Inclusive vocês que estão no chat. Tem uma sacanagem que as mulheres fazem sim, ô Bruno. Que isso eu já achei muito injusto. Eu já pensei muito nisso, cara. Eu acho injusto pra caralho isso. Agora é momento crítica às mulheres. Ô Bruno... Tem uma sacanagem que a mulher faz... Que eu não sei se você também já se revoltou. O Hotchild perguntou aí... O Hotchild, pobretão, falou assim... E quando você tá no meio da caminhada... De construir as coisas na vida... Aí a mulher não olha pra você... Não dá bola pra você. Quando você já construiu o que você tinha que construir... Você já comprou o carro... Você já montou a casa... Você já... Fez tudo... É... Aí é onde ela tem interesse. Ou seja... O ponto que ele quis dizer é... Por que que muitas mulheres não vêm... Enquanto você está no processo de construir? Vírgula. Porém, eu já conheci sim... Isso eu posso falar, ouvintes e Bruno. Eu já conheci mulheres... Que pegou o cara pobre na merda... E foi com ele até o final. E quem tiver interesse... Pesquisa aí a mulher do... Aquele jogador que deu uma lambreta na Copa... Na seleção... Mas nunca mais jogou bola... Eu esqueci o nome dele. Ele tem a mesma mulher de quando ele era pobre. A mulher dele... É... É bem... Pra ele, assim... Ela é bem... Zoada... Feinha, assim, sabe? Mas ele continua... É o Leandro Damião. Obrigado. O... A mulher do Leandro Damião... Ele continua com as mulheres. Mas... É... Então, peraí. Vamos por etapas aqui, Bruno. Vamos separar os assuntos. E o caso do Amaral também? O caso do Amaral é ao contrário disso aí. É, ele deu o pé na bunda da mulher, né? O... O... O Whindersson Nunes foi assim, ô Bruno. Olha como é que o Whindersson foi trouxa. Ele... A mulher... É uma mulher bonitinha. É... Arrumadinha. Conheceu ele na merda. Quando ele subiu, ele... Ele... Largou dela e foi ficar com aquele capeta daquela Luísa Sonsa. Aquela mulher fez um inferno na vida dele. Nunca mais eu vou esquecer. Esse cara é um babaca. Ele é um bom babaca. Nunca mais eu vou me esquecer disso, Bruno. Ele... Ele com depressão trancada em casa. E a mulher dele no carnaval fazendo a maior nojeira. A maior putaria. Nunca mais eu vou esquecer disso. Então, quer dizer... Não. Tem os dois... Então, peraí, Bruno. Vamos separar os assuntos. Vamos separar os assuntos, Bruno. Vamos separar. Vamos separar. Uma coisa é uma crítica às mulheres. Por que as mulheres são sacanas e não pegam... E não ficam com a gente quando a gente está no processo de crescer? Vírgula. Mas também tem o ponto de quando a mulher fica com você na merda. E quando o homem trouxa sobe. Dá o pé na bunda dela para arrumar uma outra mulher genérica. É... Sabe? Uma modelo genérica. Alguma coisa genérica. Então, tem os dois pontos de vista. Por favor, comenta os dois casos para a gente, Bruno. Se você já se revoltou com isso. E se também o seu ponto de vista de quando o cara sobe na vida e dá o pé na bunda da mulher. Por favor. Já aconteceu comigo já, isso aí. Já? Eu tipo... Eu tinha um Classic. Um Classic 2012. Todo quebrado. Todo desgraçado. Repara só. E aí, fui no interior com a mulher. Quando eu cheguei lá para fazer uma surpresa para ela. A mulher tirou onda com a minha cara. Tipo assim... Eu não vou sair nesse carro velho, não. E não sei o quê. Não vou sair nesse carro pôde, não. Tipo... Porra. Fiz o esforço de viajar. Me arriscar. O carro estava com o documento atrasado e tal. Mas chegar lá na hora, a porra da mulher não... Não... Tipo... Desfazer com vergonha do carro. Só que um ano depois eu fiz questão. Mas você não pegou ela? Fiquei para ficar. Tipo, ela voltou para o ex dela lá. Não sei o quê, não sei o quê. Tipo assim... A gente estava começando um negócio. Só que no meio do caminho... Eu comecei a mudar de vida e tal. Fiz bons negócios. E peguei um carro bem melhor. Tipo uma Renegade. Entendeu? E aí o tratamento foi totalmente diferente. Já foi outra coisa. Só que foi outra coisa. Só que aí eu dei o golpe diferente. Eu digo... Quer dizer que nessa época... Que eu estava com o Classica, eu era fudido. Agora, quem não quer sou eu. Vai tomar no cu. Meti a rola. E saí com outras mulheres também. Sim. Sim. Entendeu? E arrastei e passava na frente assim do carro. Eu digo... Ah, é... Na época não quis com o fudido. Vai querer agora com o mofo. É, lógico. Lógico. Vai tomar no cu. Mas comi. Entendeu? Para dizer que coisa... Ah, não quer ficar comigo. Não comi mesmo. Comi. Aí depois ficou com o negócio de... Menosprezar. Sim. Parece que a pessoa quer mais você do que o outro. Não fique com essa mulher. Que é uma ilusão. A mulher que você rejeita e ela fica mais em cima do seu pé. Esqueça. O mais que você queira pegar. Não pegue. Porque... Essa daí já vem cheia de trauma de infância aí. De rejeição. De não sei o quê. Aí ela assimila. Aí você fica com... Ela fica com você no pensamento. E acha que gosta de você pelo trauma de ser rejeitada. Caia fora. É um conselho que eu tô dando. Porque quando passar essa sensação. Ela vai largar. Aí você já tá envolvido no relacionamento. Com o filho. O caralho pra quatro. Com coisa comprada junto. E aí se fode. Mas isso já te revoltou? Já. Porque... Por que a mulher não pega um cara que tá no começo de vida. E segue a caminhada com ele. Isso me deixou muito puto também. Isso me irritava. Porque é o mesmo... É o mesmo... É o mesmo cara que quer pegar uma mulher. Já pronta. Não é o mesmo caso? É. Faz sentido. De pegar uma mulher honradinha? É. Não é o mesmo caso? Faz sentido. Faz sentido. Ou seja, o ponto seu é... Ela não tem paciência. Isso. Ela também não tem paciência de querer crescer com o cara. Pegar um ônibus. É. Já quer pegar o cara já pronto. Como os caras daqui querem pegar uma mulher já pronta. Não é isso? Faz sentido. Faz sentido. Isso é o ser humano. Isso é o livre-arbítrio do ser humano. A hipocrisia do ser humano é uma merda. E a gente tem que fazer autocrítica também. Ah, a gente quer... Quer uma mulher já pronta. Mas do outro lado também ela vai querer um cara já pronto. Tá entendendo? E o pronto naquele sentido lá de patriarcado. E o cara já ter as coisas. E o cara ser pico. É capaz da mulher... Ter mais interesse num cara casado... Do que num cara solteiro. Já reparou isso? Explica-se o raciocínio. A mulher se fascina muito mais... Em um cara casado. Do que um cara solteiro. Porque ela queria aquela vida pra ela. Aquela estabilidade. Ter filha. Acha que aquela felicidade... É... É o que ela buscava. Mas aí quando ela tá num relacionamento... Ela vê que não é nada daquilo ali. Que ela tem que fazer... Fazer ajustes na carreira dela. E aí se frustra também. É. É uma bosta. É uma merda. Ô Bruno, olha que questão interessantíssima do Xavier. Eu já pensei muito sobre isso. Mas eu tenho uma opinião bem particular sobre isso. Eu vou te dizer. O Xavier falou assim pra você, Bruno. Tem outra coisa também. Elas querem tudo fácil. Exigem um monte de coisa do homem. O cara tem que ser bem sucedido. Mas ela não traz nada em troca que não achar vasca. Tá, eu concordo com você. Só que eu coloco uma vírgula aí. Bruno, se for pensar, nós homens, a gente não quer uma coisa de outro mundo também. E aí que tá o ponto. Porque pra gente, se a mulher for minimamente bonita, tiver uma conversa agradável e não for louca, pra gente já tá bom. Agora a exigência... O que uma mulher exige do homem? Vamos lá. Vamos pensar aqui, Bruno. Exige. Não, exige eu não sei se é o termo certo. Mas ela espera de você. Atitude. Maturidade. Visão de futuro. Ser porto seguro. Ou seja, você não é um chorão de bosta. Você não é um... Exige proteção. Exige... Sim. Um plano de vida, em geral, não só profissional. Ou seja, estabilidade. Então, assim, eu diria o seguinte, que aí... E fora a outra, a aparência... Aparência. E lhe apresentar pra o meio social dela. Isso. Se ela tiver vergonha de mostrar você pros amigos dela, pode ter... Só que aí, Bruno, eu arrisco dizer... Posso estar falando bobeira. Mas eu arrisco dizer que isso aí é uma questão talvez até biológica. Porque a mulher espera que o homem seja porto seguro. Mas o homem não espera que a mulher seja rica. Não espera que a mulher seja maravilhosa. O homem, ele quer uma mulher que acalme ele nos momentos de tensão. Que transe com ele. Que seja minimamente legal de conversar. E, quer dizer... Tem que ter um... O homem espera menos da mulher mesmo. Isso aí eu acho que é uma questão, Bruno. Que é uma questão talvez biológica. Biológica, não sei, Bruno. O que você pensa sobre isso aí? Fala sua visão sobre isso aí. Eu vou dar um... Eu conheço uma amiga minha que é policial. E ela só consegue relacionamentos duradouros com policiais. Por quê? O cara que é normal... Acha que não tem o poder que ela pode exercer. Tipo, ela pode andar com a arma, ele não pode. Tá entendendo? Certo. Entendeu? Sim. Ela tem que ter o meio autoritário igual o dela. Assim. Aí, ela disse assim... É difícil me relacionar com os caras normais. Porque o cara se sente inferior. Tipo, uma mulher rica... A não ser que o cara seja interesseiro. Mas eu tô botando casos da gente aqui. A gente que não é interesseiro. Sim. A gente não se acha no patamar de uma mulher que é rica. Porque a gente não vai ter condições de pagar um prato num Paris 6. Num restaurante caro pra caralho. Não vai ter o... Não vai conseguir chegar no padrão de vida que a mulher tem lá. Tá entendendo? Sim. Por isso que a gente não exige muito. A gente exige até um grau que a gente pode alcançar. Sim. Não sei se esse é o caminho. Teve uma vez... Pronto. No interior. Eu me relacionei com a médica. Só que eu fiquei pensando assim. O caralho. A mulher é médica. O ex-namorado da mulher era médico. Eu vou chegar na mesa de família dessa mulher. E a mulher vai perguntar. O pai e a mãe dessa mulher. Você trabalha com o quê? Sou... Não que eu tô desmerecendo. Não, é. Eu não tenho nada na formação. Sim. E comparado a ser um médico. Eu digo, porra, eu sou um nada. Perto do ex-namorado da mulher. Da mulher e tal. Tanto que uma vez eu cheguei lá com o meu carro. Um golzinho. E a mulher... Estaciona aí que a gente vai no meu carro. No Corolla. Porra. Eu fiquei morrendo de vergonha. Tá entendendo? Aí a gente não se coloca no patamar. Talvez a gente pode ser um cara legal. Mas... Por questões mesmo de ego. A gente não se equipara a essas coisas aí. Aí eu saí umas duas vezes com a mulher. E deixei de mão. Porque não era do meu mundo, sabe? Era uma coisa de outro mundo. Era outra realidade. Não era... Não era... Tipo, aquilo ali pra um futuro. Ou a família dela ia me julgar. Ou eu ia auto-me julgar. Tá entendendo? Sim. Ou, sei lá... Isso aí... Eu tô contando um ponto de vista meu. Sim. Não tô dizendo que seja geral. Mas eu vejo desse ponto, sabe? Sim. Por isso que o cara não exige tanto da mulher por... Na minha visão. De ele não ter... Chegar no patamar dela lá. De riqueza. De educação. Sei lá. Essas porra aí. Entendeu? Eu... Eu acho que é muito mais fácil... Pra a mulher se adaptar a um cara... Isso. Do que o cara se adaptar a um cara rico. Não. Um cara se adaptar a uma mulher rica. Isso que eu quis dizer. Isso, isso, isso. Pronto. Entendeu? O... A não ser que ele seja de golô. Se ele seja de golô, aí ele tá na... Na... Não, aí já é outra coisa. É. Tô falando do alfegão médio igual a eu, você. Igual a muita gente do chat aí. Ô, tá cheio de questão interessantíssima aqui. Tá cheio de questão legal. Pode falar. Ô, Bruno. Uma questão que... Inclusive o Helios abordou em um dos CTs. Ô, quem nunca ouviu CT no NVP Entretenimento ouça, é bom pra caralho. Ô, Bruno. Ele comentou sobre um caso. Que é interessante. Que ele aponta o erro que aconteceu. É assim. Se servir pra algum ouvinte aqui da live. Bom. É... Foi assim, ô, Bruno. Um gari catou uns livros... É, um gari, ele morava no... Não, desculpa. Gari, não. Catador de reciclagem. Um catador de reciclagem. É... Catou uns livros. Ele morava com uma mulher, uma coitada, que vivia no... Os dois coitados viviam num... Numa dessas... Em São Paulo, não sei se você já viu. Em São Paulo, eles montam tenda em qualquer lugar. Parque, calçada, qualquer lugar, eles montam a tenda. Um catador de reciclagem montou uma tenda. E eles moravam debaixo dessa tenda lá. Aí... O... O catador de reciclagem um dia catou uns livros. Do objetivo. Pra estudar pra concurso. Levou pro barraco. A menina começou a estudar, estudar, estudar. Passou no concurso da polícia. Quando ela passou no concurso da polícia. Lamentavelmente. Essa história é real. Tem que toda... Vocês podem procurar essa história aí. Valeu, Neuromarca. Obrigado pelo 90. Aí, o que aconteceu? Ela passou no concurso da polícia. Deu um pé na bunda do catador. E começou a namorar um coronel da PM. É uma sacanagem. É uma filha da putícia. Tá tudo... Tá errado. Beleza. Ponto. Agora, separa os assuntos. O que que acontece? O... O Bruno e ouvintes. Que o... O... Apontou. O erro é o seguinte. Você não pode estagnar. Você tem que acompanhar a mulher. Explico. Muito é questionado pelos ouvintes. Com razão. Que se você tem uma mulher. E a mulher começa a ganhar mais que você. É... Começa a esfriar o relacionamento. Olha, não sei se isso é regra. Mas acontece com muita frequência. E eu já vi isso acontecer. Bruno. Eu acredito que nós homens. Estamos numa competição eterna. Sempre. De... Ter que provar o nosso valor. Então, se a mulher tá indo pra frente. E você não vai junto. Vai acontecer... É lamentável, cara. É uma pena que isso aconteça. Mas eu não tô aqui pra contar a história bonita pra vocês. Bruno. Se você não acompanhar a mulher. Ela vai seguir. E você vai ficar sozinho, cara. Então, nesse caso do catador. O catador, lamentavelmente, ele vacilou, cara. Não... Não... Ele não vacilou de ter ajudado a mulher melhorar de vida. Tanto é que... Ô, Bruno. Ela ficou com dó dele. E deu... Acho que... É... Pagou uma casa pra ele. De dó dele. Mas o erro foi ele não ir atrás de uma coisa melhor pra ele. Esse que é o ponto, Bruno. O que você pensa? Faz uma análise sobre o caso aí. Eu já passei por um trem desse aí, já. Conta aí. Eu tava... Namorando com uma pessoa. E aí... Ela... A gente tava vivendo um relacionamento. Eu tinha uma empresa. A empresa quebrou. E ela tava ganhando muito mais. Aí começou... Ela começou a trabalhar num lugar. E ela começou a ganhar muito mais comissão. Tipo... O relacionamento totalmente esfriou. Porque ela... Começou a crescer de vida. Ganhar dinheiro. Comprar as coisas dela. E tal, e tal. E em relação... Porque eu não consegui acompanhar. Porque... Tipo... Minha renda foi pra zero. Porque eu tive... Eu perdi a... Perdi a franquia que eu tava vendendo. Que eu tava representando. E aí fiquei com a renda zero. E ela... E ela tava... Bem de vida, assim. E aí ela reformou a casa da mãe e tal. E começou a menosprezar. Até conversar com outras pessoas. Aí eu disse... Antes que aconteça a tragédia... Eu vou cair fora. Porque você achou que você ia cair fora da equação? Vamos colocar assim? Eu ia tomar um chifre. Ou eu ia me fuder. Tá entendendo? Eu disse... Já que eu não tô conseguindo acompanhar. Até por causa de autoestima, assim. Porque eu não culpo o cara. O mendigo lá. Porque a realidade dele sempre foi aquela. Se ela teve força de mudar... Ótimo. Bom pra ela. E ela mudou o patamar. Ela buscou alguém do patamar dela. Entendeu? Que talvez... Ela... Uma fila da putagem. Porra. Porque é muito conceito de mim. Muito contexto. Muito contexto. É muita coisa, né? Não é tão simples. Até o próprio Hoffman falou aqui. Que como o cara trabalhava o dia intercatando reciclagem. Também a gente queria que o cara estudasse junto com ela. Às vezes o cara não chegava sem condição também. O Xochon levantou a questão aqui. Ele não vacilou. Pau no cu da mulher que não ajudou ele. Não encorajou ele a melhorar. Então, tem vários detalhezinhos da história que a gente não tem como saber, né? A gente não tava lá dentro da barraca pra ver. Sim, sim, sim. Mas... No geral é isso, cara. Aí, o que é que acontece? Eu... Eu não posso nem dizer, assim. Porque, no meu caso, a mulher cresceu de vida. Cresceu de vida. Começou a querer sair todo final de semana. Beber com outra mulher. Sair com as amigas. Menosprezar e tal. Aí eu disse... Ó. Quer saber de uma. Ó. Que não tá dando. Você tá com essas coisas. Não vou lhe atrapalhar. Tocou ver os problemas psicológicos aqui. Vou ficar na minha miúda. E aí você segue sua vida. Você acha que a pessoa se achou ruim? Foda-se. Seguiu a vida dela. Segui a minha. E... E tudo tá certo. Só que aí... Hoje, né? A coisa mudou, né? Eu... Eu mudei de patamar. A mulher se fudeu lá. Não fez nada que preste da vida. E aí... O jogo pode mudar a qualquer momento. Mas... Em via de regra, geralmente acontece esse trem aí. De... As forças não se equipararem e aí dá merda. É relativo. Ô, Bruno. Tem tanta coisa importante aqui. Os ouvintes tão falando tanta coisa legal. Pode falar. Pode falar, hein. O Xavier falou assim pra você. O homem não espera da mulher o mesmo que ela espera do homem. Mas o mínimo que os homens exigem é carinho e apoio. E elas não têm oferecido. Esse é um ponto. Guarda esse ponto. Além disso... O Bruno. Muitos ouvintes têm queixado que... É... Lamentavelmente, por causa de ter muito homem desesperado. As mulheres estão deixando de se cuidar. Estão deixando de se depilar. Deixando de tomar banho. É... Tem cara que já chegou e disse que a mulher era completamente porca. Porque... Achava que não tinha que se cuidar. Por causa que já tem muito homem na bota. Ou seja... O ponto é... O que o Xavier tá falando é que muitas mulheres não estão oferecendo nem o mínimo. Higiene, carinho, cuidado. O que você pensa disso aí, Bruno? Que a situação tá realmente feia? Caralho. Mas... Porra. Tipo, ele quer uma mãe dele. O que ele tá buscando aí? Você não acha que é o mínimo você exigir que a mulher seja carinhosa, por exemplo? Ou não? Pode ser sincero. Fala. Não, lógico. Mas... Aí tem que ver se o cara também dá carinho, né? Se ele retribui. Porque às vezes o cara é um pedaço de cavalo. E quer que a mulher seja carinhosa a vida toda. E ele não faz nada pra... Tipo assim... Você tem que catar graveto de manhã pra ter fogueira à noite. Você concorda comigo? Explica melhor, por favor. Tipo, você tem que fazer... Tipo... A fogueira pra você... Você tratar a mulher bem. Ah, sim, sim. Tem que chegar à noite e ter uma noite de amor gostosa. Sim. Pra você ser bem relacionada. Às vezes não adianta o cara ser amargurado da vida. Ah, hoje foi um trabalho, foi uma desgraça. Não sei o quê. E essa porra. Não tem comida pronta nesse caralho, não. Vai tomar no cu. Aí dó. Aí com raiva. Não vai fazendo a coisa direito. Diga, ó, amor. Hoje a gente vai levar... Vamos sair pra jantar. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Vamos fazer a parte dele. Tá entendendo? Não é só aquele uga-burga do tempo das cavernas. De sair pra rua, achar a caça, trazer a comida pra casa e exigir o bom e do melhor. Entendeu? Sim. Entendi. Tem que tratar o outro. Porque o outro é um ser humano igual a você também. Entendi. Mas que ele seja filha da puta, o mal que você faz é tipo assim, volta pra você. Se o pessoal lá é mal, o mal que fica com ela. Agora você tem que ser uma pessoa agradável pra você ter esse retorno. Não adianta você... Só que aí, Bruno, a gente tá voltando naquela questão que já foi abordada. O próprio tio Will, o lindo, tá falando. Não vale a pena isso. O Hot Chai do Pobretão falou, se for assim também não dá. Ou seja, ele tá querendo dizer que é muito trabalho, cara. E a resposta é é. Ué, nós vamos falar o quê pra vocês, ouvintes? É. É. Mas é isso. A vida é trabalho. A gente tá aqui por um merecimento. Se não quiser, você fica sozinho. É beleza. Tá tudo certo. Mas é isso. Ué. Até, ó, pronto. Até pra você ter uma garota de programa, hoje, você vai ter que ter o trabalho de achar o site, ver foto, marcar o lugar, ir lá não sei o quê, fazer não sei o quê. Tudo é trabalho. A mulher, até a domicílio, você vai ter que ter o trabalho de negócio e apreço, ver negócio de Uber. Tudo isso, pô. Não quer ter trabalho? Qual que é a ideia de não ter trabalho? Qual que é a ideia que você acha que os caras estão falando? Não, é, eles acham que é muito trabalhoso, você tem que, porque olha só a lista que você já montou aí. Tem que ter plano de futuro, tem que ter aparência, tem que ter condição, tem que ter tempo, interesse, tem que ter, é, um bom trabalho, ou então, assim, um trabalho que, ou uma perspectiva de futuro. Tudo isso. Ou seja, ele quis dizer, assim, que é muito trabalho pra, aí, tem uma pessoa que falou aí, eu já passou, eu não vi quem foi. Que o suco não tá valendo a espremida, ou seja, que é muita amolação pra pouca alegria. Cara, eu não sei se é dessa forma como vocês estão narrando, mas a resposta, sim, é muito trabalho. Ó, cara, eu vou simplificar pra vocês, eu vou simplificar pra vocês aí, ouvintes. É muito trabalhoso. É pra quem quer. Quem não quer, tá tudo certo, vida que segue. Mas é pra quem quer. Quem não quiser, fica sozinho. É isso. Ô, Bruno, nós vamos contar a historinha bonita aqui pros ouvintes? Não, olha o que é que, eu não tô entendendo porque que os caras tão achando que é muito trabalho de dizer. Pô, eu não tô entendendo. Essa questão aí de, porra, não adianta, pô. Tudo é merecimento, caralho. Tudo é merecimento, se você ficar parado num lugar e não andar, a maré vai lhe sufocar. Ou você não vai comer, não vai fazer nada. Tudo é merecimento, eu acho, sim. Mas se vocês acham que é de um jeito, eu vou fazer o quê? Esse é o meu ponto de vista. Valeu, Neuromarca. Obrigado pelos 27,90. O Neuromarca falou assim, obrigado pelos 27,90. Um grande abraço, Neuromarca. Coabito com uma mulher que, por vezes, quer competir comigo, mas ela não tem a mesma bagagem cultural, intelectual, financeira. Me imputa de egoísta e outros. Esse é um problema real, o Neuromarca e Bruno. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e o Hot Shide comentou também sobre isso. Caras, é o seguinte. Nossa. Acho que a gente fez a live pra falar sobre dúvida amorosa e a gente parece que tá falando pras pessoas não casar ou não namorar, mas é isso. Não, não tá, não chegou a ponto nenhum disso aí. A gente tá botando os poréns, o que tem, dos poréns até chega num relacionamento, caralho. Ô Bruno, o ponto é o seguinte, ouvintes, mais uma pra vocês, é o seguinte. Você, sempre que você estiver num relacionamento, você sempre vai estar sendo testado, sempre vai estar enfrentando, você sempre vai estar tendo que enfrentar. Explico, eu vou explicar. Tem vezes que a mulher quer dar uma testada, que é o famoso cheat test, quer testar se você... Exemplo, faz um ciúminho bobo pra ver se você vai ficar puta ou não. Tem vezes que a mulher vai jogar uma informação no ar pra ver se você vai ficar meio balançado. É... Você não fraquejar, não tá... Ver se você é porto seguro. Existe um quê, um quê de competição num relacionamento, sim. Falo por experiência própria. Existe sim, ô Bruno. Aí tem até um ouvinte que falou em cima uma coisa que eu achei genial. O Lipe Medeiros falou assim, os caras estão querendo um namoro juvenil, mas quando crescemos a vida se torna outra realidade. Ou seja, aquele conceito do amor infinito, não, não é. Ô Bruno, você tá sempre num... Você tá sempre num... Numa disputa. Você sempre tem que cuidar... Tem que estar cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, trabalhando, estando forte. Você tem... Sempre você vai estar numa competição. Aí se você falar pra mim, isso não serve... Perca de tempo, isso não dá futuro, como disse o tio Will, é um direito seu. Mas isso acontece sim, ô Bruno. Ou você acha... Sim, lógico. Fala aí. Perca seu emprego, não deixa os tempos pra sua casa pra você ver se a mulher não se pica pra outra... Não se pica pra casa da mãe dela, vai dizer... Você me tirou de casa, vai me sustentar. E não sei o quê. Se pica. Ou arruma outro cara, ou o caralho evacuado. É isso. Concordo. Se você não... Você tá sempre à prova. Sempre à prova em tudo. Até no trabalho. Até no trabalho. Se você não der o seu melhor, o patrão vai... Arruma outra pessoa, coloca num lugar e foda-se você. Não é tirando... Tem empresa que explora, realmente. Mas se você não der o seu melhor no que você busca de felicidade, não adianta, pô. Não adianta. É como o cara tá falando aí. É relativo. É relativo. Ótimo. É relativo, sim. Mas... Não adianta você querer fantasiar as coisas e você não busca. Você tem que buscar. Tem que agir. Correr atrás do que você quer. E não se basear na felicidade sua em alguém. Entendeu? Fantasiar uma coisa que não tem inteligência artificial ainda do jeito que você quer. Nem impressora de ser humano pra desenhar a mulher ideal pra você. Sempre vai ter um defeito. Sempre vai ter uma coisa. E aí você vai se adaptando àquela vida ali. Então, quer dizer... É uma luta eterna. Pelo que você tá falando. É uma luta eterna. Uma adaptação eterna. Tipo, ninguém muda do jeito que é pra te... Pra... Pra lhe agradar. Ela se adapta. Mas na integridade dela ali, ela sempre vai ter aquela índole. Ela sempre vai ter aquele negócio, aquele pensamento no final. Entendeu? É isso aí. É isso. O... Vamos lá. Vamos caminhar aqui para os últimos comentários. Vamos lá. O... Aela Azulis perguntou pra você. Na sua opinião. Pergunta pro Bruno que tipo de homem a mulher deve evitar. Tô curiosa. Que tipo... Na sua opinião. Que tipo de... Homem que a mulher deve evitar. Ok. Fala aí. Ah, eu não me relaciono com homem. Então eu não sei que porra é que... Então a gente não vai saber ou ela. Como é que nós vamos saber? Eu não tô caindo em pica de ninguém. Sai fora. Eu não sei. Eu não ando com homem, não. Fica difícil de responder essa pergunta, Azulis. Fica difícil. Tipo... Eu posso dizer assim. Um conselho de pai. Evite drogado. Ok. Drogado. Cachaceiro. Homem que não... Cachaceiro que não quer trabalhar. Putanheiro. Putanheiro. Putanheiro não, que às vezes o cara pode ser até trabalhador. Mas vai trair sua filha. É. Pois é. Mas... Mas aí eu lhe verbito dela. Se ela quiser quebrar a cara, aí o problema é dela. Mas o conselho foi dado. Não busque drogado, maluco, nem ladrão, nem qualquer coisa que vai correr o risco de vida. Se ele correr risco de vida, caia fora. Só isso que eu tenho a dizer. É. O Zubi Lablu falou assim. Nunca fique com uma mulher interessada no que você pode oferecer. Tá, concordo. Mas só que tem um outro porém. Tem um outro porém, Bruno. É o seguinte. Não é que você pode oferecer. Mas é o seguinte, ô Bruno. Se você chegar na mulher sem uma perspectiva de futuro. Sem uma visão de vida. Não, não tô falando das mulheres do NGB News. Aquelas lá, não. Mas tô falando assim, uma coisa séria que você quer. Um relacionamento sério com uma pessoa bacana. Não é que você pode oferecer. Mas eu diria o seguinte, Bruno. Se você chegar pra uma mulher séria. Sem uma perspectiva de futuro. Sem uma visão de vida. Sem uma conversa interessante. Sem nada. Não é que a mulher não vai gostar de você pelo que você não tem a oferecer. Mas é como se fosse um arcabouço pra você ficar com ela. Não sei se eu fui claro. Não é que ela vai ficar com você por causa do seu carro. Por causa da sua casa. Mas é porque você tem que ter uma base pra ficar com aquela pessoa. Eu diria isso. Não sei. Vamos estabelecer um conceito aqui. Tipo, você não vai fazer uma coisa pra aquela mulher. Pra aquela visão de futuro. Você vai ter uma visão de futuro pra você. Tipo, você tem um carro bom pra você. Você não é um carro bom pra pregar a mulher. É um carro bom que você se sente confortável. Consequência de pegar a mulher. Vem do carro. Você tem um emprego bom pra manter sua vida boa. Tomando cu, hein, Caveira. Olha o que o Caveira fez na minha live. Ih, Caveira. Abraço pra você. Volta lá. Não, volta no seu raciocínio. Volta, volta, volta. Ah, sim. Aí você, tipo... Pegar... Você fazer as coisas pra você. A consequência de um relacionamento vem. Mas é ter um carro bom pra você andar. É ter um emprego bom pra você comprar o que você quer. Ter um videogame de última geração. Ter um computador bom de última geração. Se socializar pra ter bons negócios. Se isso... É... Outras coisas. E... E o relacionamento vem. É... Intristicamente. Tá entendendo? A coisa acontece. Isso. Consequência. Consequência. É. É. Consequência de você ter uma coisa boa vem. Entendeu? Aí você vai evitar pessoas interesseiras. Pessoas que não lhe agregue nada. Entendeu? E aí responde a pergunta da pessoa lá. Entendeu? É isso. Você não tem que buscar as coisas pra agradar alguém. É pra se agradar. Se você não se agradar... E aí no processo você conhece pessoas. Conhece. Pronto. Que isso. Você... É diferente... Bruno. Bruno e ouvintes. É diferente de eu chegar na porta de uma balada com um carrão. E aí gata. Quer entrar no meu carro? É diferente. Eu tô oferecendo meu carro. Agora. Eu sou um cara que eu tenho carreira. Que eu tô seguindo a minha vida. E eu conheço... A mulher me conhece. Ela vai se sentir atraída pela minha pessoa. E não pelo meu carro. É um processo, né? Pronto. Tem muita influência aí. Que não tem nada. Mas até onde ele chegou. Tipo, comprou um carrão. Seu que é isso. Seu que é isso. Pra ele ter aquilo ali. Ou ele deu sorte. Mas ele buscou. Naquele meio social dele lá. Ele pode ser um merda. Tem muita influência mesmo aí. Que a gente nem sabe porque tem muito dinheiro. Mas ele buscou a dele. Em consequência, tem várias mulheres no pé dele. Se é interesse ou não. Mas é a consequência. Tá entendendo que hoje, se aquele cara não fosse daquele jeito. Né? Sim. Ele não estaria. Não teria aquele tipo de mulher. Mas ele chegou naquele patamar. Por mérito dele. Não é isso? Sim. Então. Ele buscou e teve. É uma construção. É uma construção. Construir. O pessoal não fala. Não gosta dessa palavra. Mas é construir. Mas pera aí. Não perca seu raciocínio. Não perca seu raciocínio. Não perca. Mas aí o Xavier falou assim. O problema é que você ainda vai correr o risco dela te trair e levar tudo com ela. Levar tudo. Aí depende da questão jurídica. Levar tudo que você é bundão. É. Levar tudo é questão jurídica. Mas dela te trair? Sim. 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 Se ela te trair, lógico. Mas você é tão autossuficiente que se ela te trair, quem fez o mal, caralho, foi ela. Não foi você. Quem deu a buceta. Quem fez o mal foi ela. Não foi você. Então, pra sociedade, pra quem você quer se amostrar, você saiu com um cara honrado. Ela que é vagabunda. Ou o cara que é vagabundo. Entendeu? Não adianta você se vitimizar. É. Ah, ela é vagabunda. Se traiu. Igual os caras fazem. Expor a mulher na internet. Eu nunca queria me expor uma traição. Igual a minha senhora. Já que a senhora buscou outra coisa, vá, seja feliz pra lá e tal. O cara vai na internet com raiva e expõe a mulher. Aqui, ó. Tá me traindo. O cara vai ficar com a imagem de cor na vida inteira. Não é isso? Muito bem. Mas é um risco, né, Bruno? Isso ninguém... Claro, é um risco. Cara, essa live aqui realmente é diferenciada, cara. Porque até o Xavier falou assim, é, tem isso e mais o prejuízo emocional. Sim. Gente, rapaziada, quem quer se relacionar tem que estar ciente. Você pode ser traído. Sim. E você pode fazer tudo certo, Bruno. Você pode fazer tudo certinho. Tudo certinho, certinho, certinho. E você leva uma gaia. Pode acontecer. Não tem como. Você tá com a mulher... Você tem coisas que podem diminuir a chance da gaia. Mas pode acontecer. Sim. Pronto. Você conhece uma mulher numa balada. A mulher tá cachaçada. Aí você vira o amor da vida dela. Te trata bem, beija, não sei o que, não sei o que. Aí tá de virote. Vai pra outra balada. Fica um final de semana maravilhoso. Quando passa o efeito da cachaça, das coisas, ela olha pra sua cara e vê que você é um burro da mole. Ou não é o que ela esperava, é o efeito da cachaça, termina. E aí, você vai fazer o quê? Não tem... Você vai seguir com sua vida. Não, vai curtir a fossa e vai... É, consequência. Consequência. Você vai ter... Se você for traído ou não, o mal não foi você que fez. Foi a criatura. Ser traído... Até Jesus Cristo foi traído, imagine a gente... Imagina nós. Imagina nós. Odeu. Ô Bruno, vamos caminhar pras últimas aqui. Valeu. Hotchai do Pobretão. Mandou cincão de Pobretão para pobre em ascensão social. Não, você também é um pobre em ascensão. Nós dois somos em ascensão. Grande abraço pra você, Hotchai. Caralho, recebi cinquentão. Puta que pariu. Nossa, até perdi o rumo de casa. Valeu, Fernando Maquiama. Obrigado pro cinquentão. Caralho, valeu demais, Fernando. Cheat e teste são reais. Sim, cheat e teste é os testes que as mulheres fazem em nós homens. Uma vez de investir em uma moça, ela dava flake, não sei o que é flake. E atrasava nos encontros e tal. Com isso, deixei de lado. Aí ela quis investir e namorar. Pulei fora, começou a correr atrás e se arrependeu. Depois que conseguiu uma mulher melhor. Ou seja, o que ele quis dizer, Bruno? Que muitas das vezes as mulheres ficam fazendo esses testinhos, né, gente? Atrasa de sacanagem. Às vezes dá uma menosprezada. Esses jogos, né, gente? Eu queria saber a sua experiência com isso. E o que você pensa sobre esses assuntos? Quando a mulher às vezes dá uma zoada, não sei, sei lá. Te menospreza. Conta aí. Aí depende da sua paciência. Se você quiser jogar o jogo dela até comer, jogue. É. Se você não quiser jogar o jogo dela de não comer, não jogue. Procure outra. Você ter paciência. Tudo depende da sua vontade. Da sua coisa. Não caia em jogos mentais. Só isso que eu falo. Ah, concordo. Porque senão o relacionamento vai ser essa merda toda. Porque ela, se no começo, essa peste, esse satanás de rabo fez esses joguinhos mentais para lhe conquistar, imagine num relacionamento que já tem muita coisa envolvida. Já tem convivência, já tem conhecer família e tal. Entendeu? Sim. Não caia em jogos mentais. Você é muito mais do que o relacionamento. Cuide-se também. Procure, se for o caso, tá no relacionamento, coisa de joguinho amoroso. Tudo bem. Mas não deixa isso cair numa rotina. Porque se cair numa rotina, pai, já era. Isso aí vai ser... Muita gente cai nesse joguinho aí sentimental. E aí, quando ela estiver fodida da cabeça, aí ela vai lhe perraçar. Mas todas as frustrações do mundo, ela vai usar contra você. Você vai virar o centro. Ah, eu não fui... Eu podia ter saído com minhas amigas, tô aqui com você. Não sei o quê. Entendeu? Concordo. Ela vai usar. Então, não cai em jogo mental. Ela vai jogar com você. Vai depender se você vai abraçar ou não. Vai jogar com você. Tem gente que é sádico. Que gosta desse relacionamento de virar caixota do mundo. Uma vez, Bruno, uma ex-namorada do Hélio falou pra ele que teve um cara que deu oito gozadas numa noite com ela. E ele ficou querendo competir pra ser o cara que ia dar a nona gozada. É impossível. Aí um dia, depois de muitos anos depois, ela admitiu que era mentira. Ela falou assim, não, eu falei isso de mentira. Óbvio, é que o homem que vai dar oito gozadas numa noite, que ela tá louco. Biologicamente, é impossível. E ele ficava sofrendo por essa merda, Bruno. Ele ficava sofrendo. Meu Deus, eu nunca vou conseguir dar a nona gozada. Puta merda, eu não consigo. Eu sou menos homem por isso. Mas pode, cara. Jogo mental. Jogo mental. Então, se ela... Primeiro, pra ela chegar numa parada dessa, eu acho que falta de respeito. Também. Falar de ex-relacionamento, que o cara vai... O homem é um guerreiro neandertal em potencial. Ele sempre vai estar competindo com outro cara. Sim. Até na luta, ele quer ser o melhor no jogo. Os caras que jogam aí, que querem ser o melhor. Se você for uma merda no jogo, você não vai ganhar. Então, no relacionamento, é a mesma coisa. Aí, a mulher fala do ex. Que o ex fazia isso, fazia isso, fazia aquilo. Pô, então volta pro cara. É isso. Foi isso que ele falou. Caralho. Ele falou exatamente isso. Se tivesse bom, você tava com ele, ué. Não tava comigo. Ponto. É. Agora, biologicamente, oito gozada é impossível. Lógico. Ela falou... Não, mas ela admitiu que ela falou isso pra provocar ele. Pra deixar ele maluco. Cheat test. Cheat test. Isso é uma merda. É uma pessoa que vem com um negócio de joguinho pro meu lado. Igual é minha senhora. Tenho 34 anos. Eu não tenho paciência pra esse tipo de coisa. Então, um beijo, um abraço e foda-se. Em vida que segue. Caralho. Vai ficar essa vida toda assim, perdendo tempo com esse treinado? É doido. Pessoal, últimas questões aqui pro Bruno. As últimas pra gente ir pro filme, tá? As últimas mesmo. Agora é pra acabar aqui. É... O Neuromarca levantou uma questão aqui que eu já passei na minha vida. É foda. Mas quem não passou não vai entender. Mulher, por mais linda que seja, só se tiver beleza física como moeda de troca, não dá tesão para um homem de valor. Se a mulher não for 10, mas for uma 8, com conhecimento, respeito e outros, tem mais valor. Ô Bruno, não sei se já aconteceu de você ficar com mulher bonita que era insuportável. Eu já. Insuportável. Cara, se aguentar pra dar uma foda, cara, dependendo até, dependendo até compensa. Cara, não achem, ouvintes, não se iludam, cara. Não se iluda que você vai ficar, você vai arrumar... Isso é muito coisa de adolescente, viu, Bruno? Não, eu vou arrumar a louquinha, eu vou consertar ela. O caralho que você vai... Tem um conselho que tio Will falou aí numa live com você aí mesmo. Ele falou que tem umas mulheres que é meio cheinha e quando ele vai transar, parece que é a última foda da vida dele. Sim, sim. Eu guardei isso na minha cabeça até hoje, pra ele não dizer que eu não escuto as porra dele aí. Ele falou numa live que a mulher que é gordinha e parece que ela tá dando a última foda da vida dela, porque ela não sabe quando é que vai dar a última. Ih, mas é real, pô. É verdade, a mulher quando... Às vezes não tem muito a foda, às vezes até pelo trabalho dela. Quer ver uma turma, não generalizando todo mundo, a mulher que trabalha na área de saúde. É técnica de enfermagem, enfermeira. Ela não tem muito tempo, é um fogo desgraçado. Eu também, eu já passei por isso. Tem a pau pra você... Pô, cara, quem quiser namorar a enfermeira vai... Olha, cara, você vai penar um pouco. Além do perigo dela dar pros médicos, além desse perigo, cara, elas não tem tempo pra nada, cara. Não tem tempo pra... E na hora que você for furar, você tem que ser o ninja, o ninja gaida, que ela vai querer furar loucamente. É mesmo? O quê? Porque é o tempo que ela tem em sobra, assim. Pô, eu fiquei recentemente com uma técnica de enfermagem. Puta que foda gostosa do caralho. O dia todo fudendo. Tipo assim, no outro dia ela ia pegar plantão. Aí era tipo assim, chegava aqui, vamos tomar uma cerveja e pá, pau. Ó, tava uma tadala de 5MG e pau pra dentro. Pra dar... Pra poder impressionar. Pra sustentar a criatura, porra. Mas era uma foda gostosa do caralho. Sem compromisso nenhum. Ela ia trabalhar e tal. E aí, tô de folga amanhã, posso ir pra sua casa. Venha. Pau de novo. Porque foi uma maravilha. Eu nunca mais tive contato com ela, não. Porque eu comecei a... 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 Outra coisa aí. Aí eu perdi o contato. Aí, fodeu. Mas era um negócio bom da porra. Bom, então é isso. Vamos lá. Valeu, Matheus Trajano. Obrigado pelos 2 reais. Como curar timidez amorosa caso de muito incel? Bom, é isso aí. A gente já deu várias dicas e orientações. Lá no NVP Entretenimento... Não. Ih, acho que é o NVP Entretenimento. Tem lá. Eu comprei uma série do Bob Joe sobre esse assunto. Sobre esses e outros assuntos. Tem lá. Você escute. Vai te ajudar. Além disso, escuta o CT que ele também vai te ajudar. Bom, além disso, eu diria o seguinte. Tem que ir aos poucos. Não sei sua opinião. Eu nunca te perguntei sobre isso, Bruno. Tem que ir aos poucos conhecendo, se envolvendo com pessoas em geral, não só mulher. Sim. Vai se envolvendo, conhecendo pessoas, indo em hobbies, trabalhando em você. E aí, naturalmente, você vai aprendendo a conversar. Se você tiver problema de fala, faça o curso Fórmula da Comunicação Envolvente. Você tem que aprender a conversar. E aí, você vai, naturalmente, quebrando esse gelo. Eu já ajudei vários e vários ouvintes a deixar de ser em céu. Vários. Eu nem sei... Cara, eu nem sei como... Eu nem tenho mais como contar. O processo é esse. Você trabalha em você. Você aparece para o mundo. Você tem que ter hobbies, conhecer pessoas. Outra coisa que é difícil dos ouvintes entenderem. Quanto mais pessoas você conhece, mais amizades você faz, mais mulheres você conhece. É um processo natural. Qual é uma cagada típica que o cara tem? Bom, quero conhecer mulher. Vou chegar só em mulher. Vou ficar chegando em mulher. Lembra de um cara que... Sim. Tinha um cara na internet aí que ele só levava fora da moerada porque ele ia desesperado em cima da mulher. Não é assim. Você tem que fazer parte do grupo. Exemplo. Vou dar um exemplo para você. Isso aí chama Teoria da Conspicuidade. Depois quem quiser, tiver interesse, pesquisa. É assim. Às vezes, no meu círculo social, eu sou um bosta. Mas, de repente, eu faço parte de um grupo de igreja e lá eu sou muito benquisto. Lá eu sou popular. Lá, as mulheres naturalmente vão te olhar com outro olhar diferente do seu círculo social. Ou, no seu trabalho você é supervisor, você é importante. Mas, às vezes, no seu cotidiano você é um qualquer. Aí, as mulheres não vão te olhar, mas no trabalho elas vão olhar. Essa é a teoria da conspicuidade. No ambiente que você está, você se destaca de uma forma para aparecer para as pessoas. Bom, e essa é uma coisa. Além disso, separa os assuntos. Além disso, você tem que aparecer para as pessoas. Você tem que conhecer pessoas. Então, naturalmente, você tem que estar inserido em grupos. Hobbies, grupos. Então, agora eu vou resumir para você e aí depois eu quero ouvir a análise do Bruno completa, por favor. Então, resumindo para você. Aprender a falar, aprender a se expressar, fazer parte de grupos, hobbies, trabalhar em você, cuidar de você. E aí você vai conhecer naturalmente as pessoas. É isso que acontece. Agora, vamos lá. Sr. Bruno Brito, comenta então sobre a questão que ele falou. O que fazer quando o cara é travadão com mulher em céu, essas coisas? Fala a sua visão, por favor. Olha, já usei tática de ser em céu para comer mulher. E deu certo, hein? Como? Tem moleque que tem fetiche em cara que é virgem. Dizer, pô, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Outra, outra, a mulher fica... Tem desejo de ensinar cara. Eu já vi relatos de mulher que tem tezão em tirar a vida de idade de cara. Só também o cara não pode ser um panaca, né? É, tem que saber fazer. E também não chegar e dizer. E aí, agora sair para fuder, não sei o que, porque a mulher vai deixar o seu bundão. Chega com educação, converse, tenha amizades com a criatura. É uma tática. Amizade com a criatura, dizer nunca sair com ninguém, não sei o que, porque a mulher vai ter tezão. É, é. Já comigo ia assim, na minha época. Os caras estão dizendo, eu confia, não sei o que, porque assim vocês não tentaram. Então, foda-se. Ah, quem está achando ruim. Outra coisa. Agora vamos no meio social. Falando... Eu não tiro uma vírgula que você falou. Se você se destaca no meio, você vai achar alguém. O negócio é você sair da sua zona de conforto. Sim. Sair da sua zona de conforto, que você vai conversar com outras pessoas. Até no grupo da igreja, de voluntário, de limpar a igreja e tal, você vai ver, pô, a mulher vai olhar, tem uma neta. Ah, vou me chamar para almoçar lá em casa. Aí a véia tem uma netinha, uma netinha não, uma neta, para você, ele apresenta, olha esse rapaz da igreja, ela gosta. Isso. Não estou falando que seja a coisa, estou dando um exemplo. Porque a gente tem que falar que está dando um exemplo, porque senão os caras vão dizer isso, eu confio. Não sei o que, porra. Isso já aconteceu comigo, isso que você falou, você conhece, às vezes você conhece uma véia e a véia apresenta a sobrinha para você, exemplo. Acontece. Sim, pronto. É isso. Você vai para um grupo de luta, de Muay Thai, você luta no campeonato, as mulheres procuram você. Lutou bem, subiu no ringue, só em você entrar no ringue e lutar, pode tomar uma cacetada de porrada lá. Você já é admirado por um certo meio social, entendeu? O negócio é você buscar, você não busca, aí não adianta. Você tem que estar em contato, né, Bruno? Você tem que estar em contato. Estar em contato, fazer network, como o povo fala aí. Senão não adianta, você pode ser bonito, feio, você pode ser o cara mais bonito do mundo. Se você não sai na rua e não conversa, como é que as pessoas vão lhe ver? Como é que as pessoas vão lhe conhecer? Não adianta. Então, é isso. Vamos lá, próximo. Vamos lá, estamos caminhando para o finalmente agora, gente. Estou indo, realmente, temos que ir para o filme. O Neuromarca mandou 10,90. Obrigado, Neuromarca. A enfermeira é o caminho... Não, a enfermeira é o caminhoneiro mulher para o parceiro. Ou seja, quer dizer que as enfermeiras é igual o caminhoneiro. Muita rodagem, muita putaria. É possível, né? As enfermeiras que eu conheci eram bem saídinhas mesmo. Sim, conheço várias. Várias, várias. As experiências que eu tive, não estou dizendo que são todas. Vai, porra. Vou dizer, é um fogo fodido. O Caio Tricolor falou que ele acha errado procurar a mulher da igreja. Eu acho que depende da sua intenção. Às vezes você quer conhecer uma menina, que você quer namorar mesmo. Você quer ter relacionamento. E... Quer dizer... Não é... Você não está desviando ela. A não ser que você está indo para fazer coisa errada. Mas aí depende da sua intenção, né? É relativo isso. Sim. O Rasta mandou 20 a 50. Obrigado, Rasta. Estou vendo que não vai dar. Ou seja, ele está achando que não vai dar para ele ter um relacionamento sério. Aproveitando que você está na onda do Buster, acha que é possível um Jorge alcançar a independência financeira? Sim. Vale um casta baixa? Com certeza vai rolar. Faz o Live Pix. Tem que fazer. Só que vai ser chuva de carlinhos homossexual. Mas se vocês querem, eu faço também. Vamos embora. Fazer live de NPC também? Não, isso não. Aí não. Aí não. O Antares ou Monarca perguntou para você, Hernani, o que você acha de namorar amiga? Acho que são dois melhores relacionamentos. Não, são os melhores relacionamentos porque os dois já se conhecem e gostam de coisas parecidas. Então, cara, vamos conversar sobre isso, Bruno. Ótimo, só que vai sacrificar a amizade. Se não der certo, você vai perder a amizade. Só isso. Vai perder a amizade. Porque comer eu fudeu. Se você tiver ok com isso. Eu tive uma amizade assim. Puta que pariu. Uma amizade de anos. Porque eu conheci uma pessoa no centro espírita. Amizade. Nunca tive nada. Ela tinha um relacionamento dela e tal. Foi a gente dar uma. Acabou a amizade. A mulher se afastou. Não foi por causa de pica, não. Foi porque eu estava numa vida de comer gente. E aí ela queria namorar. Entendeu? Queria namorar e tal. Só que eu estava na vida de putanheiro. E aí eu não quis seguir essa coisa aí. E perdi a amizade por causa disso. Meteu a pica, já era. Ou você namora ou não. Mas e aí? A pessoa pode ser bem resolvida. Hoje não fala comigo assim não. Ah, estragou. Estragou a amizade. Perdi uma amizade boa. Edificante. Porque rolou putaria com... Entendeu? E aí fudeu tudo. Mas tem gente... Mas isso aí é pra quem... Em casos que a pessoa é de mente fraca. Porque tem relacionamentos que a pessoa namora, termina o relacionamento e viram amigos. Viram amigos. Ah, mas é bem difícil, né, cara? É bem difícil. Mas você tem que ser bem resolvido, né? Tem que ser bem resolvido. Às vezes passa um tempo pra depois a pessoa conversar. Mas sempre tem um problema disso aí. É foda, é foda. Um abraço, um boa noite, Luciano Júnior. Gosto de você, meu irmão. Falaram aqui pra você. O Otávio disse. É necessário ter mulher para ser feliz. A ausência da mulher é depressão. Não concordo. Quando você tá focado em outras coisas na vida... E eu não fico com esse vazio, não, cara. Bom, eu não sei o caso do Bruno. O Hernande tá solteiro? Eu tô enrolado. Não, eu tô... Tô... Tá indo. Tá se depilando ainda? Não, isso eu sempre faço. Solteiro ou comprometido? Mas casar, por exemplo, eu não sei se é o caso. Depilou a laser. Vou pagar uma depilação a laser pra você. Pra você parar de ficar se depilando, não, banheiro. Muito bem. É... O que você pode falar sobre isso aí? Ficar sem mulher da depressão? Não acho isso, não. Eu acho que às vezes é... Aí é que faz o mercado bucetal ser inflada. É isso aí. Esse tipo de gente que... Desesperada, né? É esse desespero pro buceta que faz inflar essa porra aí. Aí, então, não é isso, não. É porque ele bota o negócio em primeiro lugar, né? Tem outras coisas em primeiro lugar. É, concordo. Concordo. Ô, isso aí deve ter uma questão até... Sabe? Pra analisar. Por que que a pessoa é assim? Sim. Tem que fazer uma terapia, não sei, cara. Eu, Hernande, descobri que o desespero meu... Na minha vida, O meu desespero por mulher Era coisa lá de família. Se bobear, Todo mundo deveria verificar Se não é coisa da família isso aí. Não sei, né? Era editário, né? Era editário. Não, é questão de trauma. Às vezes você sofreu, cara. Às vezes carência, entendeu? Comportamento. É, não é normal isso, não. Isso não é normal. Olha, eu tô dizendo pros ouvintes. Não é normal. Olha, tem muita mulher Que tem pai ausente Que sempre busca um relacionamento Relacionamento com o cara mais velho Buscando a imagem do pai que não tem Já viu essa ideia aí? Olha só que interessante Isso aí é foda mesmo Não é isso? Isso Pronto Teve mulher que nunca conheceu o pai Mas sente falta Isso Sente falta do relacionamento E sempre vai estar quebrado Aí tem medo da rejeição Do pai E aí quando tem uma rejeição Tem aquele sentimento confuso Aí entra no relacionamento com o cara Que às vezes tá com outro ambiente Aí quando ela é rejeitada por outras coisas Aí, porra, é uma merda É uma merda Tem muita coisa sobre isso, né, cara? Muita coisa Muita coisa É muita coisa É o que eu falo Dentro da gente tem um universo, cara Só que se você não olhar pra dentro Você fica olhando só pra fora Preocupando com bobeira E você não olha pra dentro, cara Aí que tá o perigo E vomitando coisa na internet Sem descobrir quem é você de verdade Só por coisa que você vê e se revolta Se baseando em vídeo Em relacionamento de outras pessoas E nunca viveu aquilo ali E se revolta Aí não adianta Exatamente Tipo, antigamente É... O cara Que vê vídeo de O cara que dá corno Toma um corno na mulher Traição Aí Acho que todo mundo Vai dar corno nele também Ele vai ser corno também Na vida também Ah, já ouvi falar disso Inclusive, Bruno Falaram assim Que cara que fica falando muito Com excesso Muito Cookie, cookie, cookie Chamando os outros de corno Tem que ver se às vezes Não é O cara é viciadão Nessas doenças aí E fica achando que o mundo todo É daquele jeito lá Tem que ver isso aí, meu cara E às vezes Sente-sejão em pornografia De corno De ver a mulher dele Sendo... Pegando o outro cara É E aí Ficar com tesão naquilo ali Isso aí é foda Tudo isso aí Tem que ver Tem que ver isso Verdade Verdade E você tá no Setembro Amarelo? Mestre Setembro Amarelo é o que? É o da depressão? É o Neofep Neofep Olha, cara Eu... Eu não dei uma fapada Mas eu... É Deu uma marinada Agora sim Esse negócio de Neofep Você que é especialista, né? Ah, não Coitado É Se o cara no Neofep Comer alguém Não, tá valendo É Pode Meu irmão Pode comer Só não pode bater punheta É É Da hora É isso mesmo O... Everton Oliveira Lima Pergunta pra você Se você já levou chifre Eu? É Oxe O boi que não tem chifre Não é um boi valente, não Então tem que tomar um chifre Oxe Meu primeiro relacionamento Eu tomei um chifre Meu primeiro relacionamento Sério mesmo, bro? Rapaz Foi Eu achei que ia morrer Achei Mas só que passou no outro dia Você... Na primeira buceta que você chupava Você passa dessa depressão aí Agora tem que ser forte Tem que resistir Tem que resistir É foda É difícil É E o relacionamento que eu achei Que seria duradouro Pra vida toda Porque eu fantasiava aquele trem Tomei um ano de 50 Por eu ser babaca Como foi? Por eu ser submisso Tipo assim Fazer o jogo O jogo da pessoa É Trouxa Ser trouxão Tipo Ah, vamos fazer isso Fazer aquilo Na rotina Não empunha meu jogo Entendeu? Não empunha Como eu sou hoje Mas isso me moldou Porque ainda bem que foi novo Eu fui isso Foi muito novo Tipo 14 anos de idade Isso aí me moldou Pra eu não ser um babaca Quando eu estivesse mais velho Porque um cara bundão Velho Aí é foda É Então hoje É Foi necessário Mas o cara O cara tem que passar por essas dores As dores A gente fala assim A gente bota o conceito Essa dor É a última É a dor mais forte que eu tive Mas Futuramente você vai ter outras dores Que você vai achar Que vai doer E aquela dor que você teve Não vai nem doer mais tanto Do que a que você teve hoje Então Isso é um processo Isso é um processo Que vai indo Vai indo E você vai se moldando Com decepções Que é importante Você ter na vida E alegrias também A gente sempre tem que buscar alegria Mas a frustração É também Um bom Método De você Amadurecer Bom pessoal Meia noite Chegou Ô Brunão Pelo amor de Deus Promete pra mim Que você vai voltar Pra responder mais dúvidas Dos ouvintes Bora Se o povo quiser Eu volto sim Tem muita gente aí Que se retou com minha cara aí Mas a gente não tá falando Por mal Eu adoro vocês ouvintes Eu adoro A sociedade primitiva A sociedade é macho ou fêmea O canal Não O sociedade é o programa O sociedade primitiva O sociedade primitiva Eu adoro todos vocês O Hernandes pra mim É um cara super da hora É um cara 10 Assim que Ele tem um projeto Isso é um projeto social Vocês sabem disso Eu acredito que sim É um projeto Que você Ganha muito mais Ajudando essa galera aí Que eu tenho vontade De fazer isso Que você faz Mas só que eu não tenho Essa força que você tem Você buscou isso aí Mas eu Eu queria ter um programa Semanal Você vai ter ainda Pra gente trocar Trocar essas ideias Com essa galera Que tem essas coisas aí Pra dar essa oportunidade De a gente Contra-galpear Botar um ouvinte desse aí Que tenha essa ideia contrária Pra gente debater Tudo isso Eu acho isso muito foda Parabéns Pelo seu canal Eu acho que você é um cara foda Eu sou seu fã Eu que sou seu fã Independente de tudo Não cara Você é um cara de fuder Eu gosto de você pra cara Você é um cara Você é um cara 10 Valeu E os ouvintes Vocês são fodas também Mas busquem conhecimentos É isso aí Valeu Brunão Uma boa noite pra você Meu irmão Muito obrigado Um cheiro Um abraço Um abraço Abraço Bom pessoal Vambora Pra quem quiser assistir O filme Anunaki Talvez Eu vou tentar assistir Um segundo filme Mas não prometo Depende do meu cansaço Pessoal Estamos indo agora Tweet Prosa Nova Guardo vocês Ouvintes lá Fiquem com Deus Uma boa noite A todos os ouvintes Também lá Assistir o filme Se você quer assistir Um bom filme Ah Esqueci de mostrar o gato Puta que pariu Puta merda Ela azuis Agora Pera aí Esqueci de mostrar o gato Pera aí Que aí depois Quem assistir a live Vai ver O gato Tá todo fudido Coitado Pera aí Pera aí Esqueci de mostrar o gato O Bruno parece que ficou Menos farelado mental Porque ele cortou o pornô Por sugestão nossa Acabou Pessoal Esse gato Aqui Tá todo fudido Eu mandei Um dinheiro Pra esse gato Aqui A Ela azuis Conhece o dono Do gato O gato Tá todo fudido Turminha Desculpa interromper A distração Mas preciso urgente Da ajuda Pra salvar Essa gatinha Pelo visto Atropelada Ou agredida Me disseram Que estava Desde amanhã Na rua Nesse calor Que fez hoje Sem água E comida E sem conseguir andar Como ninguém Ia fazer nada Pelo jeito Trouxe pra casa E estou dando Cuidados paliativos Pra aliviar um pouco Ela está com leve Sangramento nas partes O que é preocupante Estamos postando Nos grupos de animais Desaparecidos da região E também pedindo ajuda Para ONGs Além de acionar O abrigo Anjo Gabriel Que fica próximo daqui Com pedido de ajuda Mas gostaria de pedir Uma força pra vocês Pra levá-la amanhã No veterinário Pela manhã No momento Não consigo Sozinho Fazer tudo Que ela vai precisar Consulta Exames E medicamentos Se puderem ajudar Será bem-vindo demais O Pix É o e-mail Pessoal Eu mandei um dinheiro Pra esse gato aqui Queria pedir pra vocês Se você tiver Um, dois reais Aí sobrando Como o agradecimento Dessa live Maravilhosa Que a gente fez Pronto Mande um Pix Para Aqui Eles estão querendo Salvar a vida Desse gato Se você se sentiu No seu coração Se você se sentiu No seu coração Mande aqui Não, ela vai ficar Com o gato Essa cama É O gato Tá sem andar Se você Sentiu No seu coração Tocado Mande o Pix Aí pra esse Esse e-mail Que eu deixei aqui E que tá aí Na tela Pra vocês Faz uma contribuição Do seu valor De um valor Que você possa Que não vai fazer Falta pra você Que não Não vai te fazer Falta, tá Pessoal Tô indo lá Pra Twitch Prosa Nova Aguardo vocês Ouvintes Fiquem com Deus Clica aqui Tamo indo pra lá Deus é maior Vambora